Noitinha, só na hora de ir, né? E o Caio e o Gabi não estão aqui, aí que não vai ter medo. Ah, vai tomar no cu, maluco. É, rapaz, tomar no cu, tomar no cu. Já fala, vai ter que ter lençol pra ir pra peito, pelo menos, é. É, vai ter prioridade. Vai ser um lençol a cada duas pessoas. Ei, ô Rodrigo, depois vai pra baixar o FIFA aí. Eu? Não tem nem travesseiro essa porra, tenho certeza. Não tem não, né, Rodrigo? Não. Ah, um travesseiro pra duas pessoas, dá, velho. Ei, tava de canela, Rodrigo. Tá de canela, Rodrigo, não é com essa merda não. Então não vai, então não vem. Vem só Pedro e Guilherme. Filho da puta, viado. Meu Deus. A situação do Brasil tá foda, mas... Como é que tu quer que a gente vai dormir aí? Se não tem nem como a gente dormir, pô. Zé mijou na cabeça de Luciano, enquanto ele dormia. Aí teve que jogar dois travesseiros fora. Porque jogou fora, porque não lavou essa desgraça. Porque o mijo dele é radioativo, é muito podre. Ô bicho, já não tem travesseiro, agora aqui não tem mesmo. Caralho, o cara não tem travesseiro. Bicho, o mijo dele é radioativo, meu irmão. Ô bicho, da outra vez que a gente foi, Gabriel, a gente teve que dividir dois travesseiros pra quatro caras, bicho. Agora aqui não vai... Ei, eu tô crendo não, que vocês ligarem pra minha mãe, bicho. Bicho, ela... E aí, Rodrigo, eu vou te mandar um, por quê? Olha o WhatsApp aí. Tu não manda pra ela não? Uh, vai ter Copacobre. Mandou esse não, né? Eu falei, é, mas tem jogo agora, cadê ele? Vai ter Copacobre. Vai ter Copacobre. Uh, vai ter... Teu filho é bilolão. Ai, ai, ai. E gerando, não é? A culpa foi tu. Ô, Rodrigo, Rodrigo. Olha aí, olha o WhatsApp, Rodrigo. Te amo, meu amor. Adoro, adoro. Qual é o primeiro jogo? É a fronteira? É o que... É, dá escolher, né? É a fronteira ou o Clubhouse. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cô, eu tô ficando na bora. Ai, ai, ai. Copacobre, listo, uma transmissão, essa merda. Gerando não é. O que eles falam aqui da entrada? Gerando não é. Gerando não é. Ai, ai, Copacobre, 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 no TPT. A gente não sabe nem o que vai comprar ainda. Não, é 2 reais pra cada, bicho. 2 reais pra cada, né, bicho? Ué, você é doido, é? Ei, bora comprar, sabe o que? A gente compra 5 daqueles chicletinhos que vocês compram no shopping lá e pronto. Chiclete? 5? 5 chicletes de banho. É, porque 2 reais pra cada e cada um é 1 real, né, o chiclete. Olha, 5,5 reais. Oxe, melhor ainda, pô. Comprou 20. Comprou 20, pô. Tá de boa. Tá mech. Eu gostaria de receber aquele chiclete pra gente. Cacete, eu vou ter que acertear. Ô, Pedro, bota o teu resolução aí, na moral. Essa porra aí é muito ruim, viado. Como é que o teu jogo sai, hein, bicho? Tem tempo da resolução, Pedro? Eu desisti. Ah, eu preciso fazer xixi. Live do Juqueira Online. Vou entrar nessa porra aí agora, viado. Porra de Copacobre. Live de quem online? Tá, porra. O Juqueira tem mais view que o Yodão na live. Bicho, o Juqueira veio falar aqui. Ô, Rodrigo, o Gabriel tá querendo falar com tu. Caralho, eu achei que o Yodão era maior que o Juqueira. Pra Caio veio falar o quê? Gabi. Ah. Meu Deus do céu, bicho. Mas na moral, eu juro por tudo que eu ia perder a hora. É, eu tenho a noção, bicho. Porque tu acha que tu falou não, filha da puta. 10 e 10 tu não fala um A. Ô, bicho, Rodrigo, Rodrigo. Ele matou a tua mãe, falou com o Caio. Caio falou com o Gabi, pra Gabi falar contigo, bicho. Não, o Caio tava do lado assistindo. Ah, tá. O teu celular tá onde? O teu celular tá onde? Que eu te liguei oito vezes. Eu tava assistindo na sala e no celular. Estava aqui na cama do meu quarto. No silencioso. Ele tá um bosta, ele tá um bosta. Ele tá um bosta, ele tá um bosta. Ele não serve nem pra isso, bicho. E aí, mano, bora. Eu olhei o bagulho, o relógio. Era oito horas, velho. Foi muito rápido, o tempo. Tava assistindo o reto, Braia. Manda o link aí, vai. Manda aí, já. É bosta, é bosta. Caralho. Não tem noção. O que a gente passou agora? Tem um pouco. Buristock. É engraçado que eu ia p***. O do c***. Não, eu olhei pro relógio. 10-10. Rodrigo offline. Mandei mensagem de escola. Normalmente, tá? Ele responde. Ele não respondeu. Eu falei, caralho. Caralho. Não desapegue. Nada. Eu falei, ô porra. Aí, Gabriel, também mandou ele. Ele também não respondeu. Ele falou, pronto, fodeu, dormiu. Aí, tá ligando pra caralho, pra caralho. Não, nem me recusava. Deixava só eu perder a ligação. Perde a ligação. Ô, pronto. Morreu. Dorviu. Eu perdi a Copa Cobre, de culpa de todo mundo que dormiu. Não, não. É Braia. Durre. E aí, mas se tu é de perto de Copa Cobre, que é todo mundo, tu tava morto. Eu tava assistindo o Braia, velho. Vai treinar alguma coisa de mapa, não vai? Como é que vai ser? Não, mas vai treinar a onda. Aê, tem medo pra isso aí do FIFA. Puta que pariu. Isso é o tipo do caralho. A porra do jogo daqui cinco minutos, outro no FIFA. Guarda de final. Ai, tomar no cu, doido. Cês querem perder, mesmo? Sim, pra começar o jogo, outro lá, no meio da partida. Passa a bola, Messi. Passa a bola, Messi. Um assistente do OZ Furioso, outro no FIFA. Ô, rapaziada, eu pedi um pitch agora. Então, talvez eu tenha que ser metada na partida pra pegar. Não, pô, peraí. Eu vou ali na rua rapidinho jogar um foot. Depois eu volto também, pô. Porra, de Copa Cobre, velho. Um assistindo o OZ Furioso, outro no FIFA. O OZ Furioso, outro no FIFA, outro só pra pizza. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Necessidade, né, velho? Pode ser a necessidade desse time ser tão inútil do caralho. Inútil do caralho. O jogo, o jogo, o jogo. Esse jogo foi o pior, o jogo mais trocas existe, velho, na moral. Ai, meu Deus. E meu orgulho ardendo mesmo. É, tu falou assim, ah, vou, tá ajudando o olho lá. Ai, pegou, tu foi assistir TV, que piora mais ainda, bicho. Tá muito curto também, né? Ô, bicho, eu ia tomar banho. Eu pensava que era oito horas. Eu juro por tudo que eu pensava que era oito horas. Quando eu cheguei aqui, Gabi... Ô, Rodrigo, Gabi já tava... Ai, que porra, ele queria falar comigo. Ai, era daí... Aí, ele olhou o relógio, né, ele tava... Aí, porra, 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 porra. Ei, imagina se o jogo fosse de dez horas. Eu poderia subir, Gabi. Aí, tu podia se assumir que tu ia perder tudo. Eu preciso fazer xixi, já volto. Então, não demoram vinte minutos pra fazer xixi? Vai dormir no banheiro, ele, agora. Talvez assim, né, Pedro? Tipo de um mapa pro outro, assim, aí... Talvez tá apertado do primeiro mapa. Ei, tem tempo de mapa pro outro, não? Tem tempo de mapa pro outro? Tem. Tem tempo, não. Tipo, ah, de... Um ban e tudo mais. Não, tem que... Não tem tempo, não. Acabou, começou o outro, tchau. É, quem sabe é tudo mou no cu, já. É, se ela dá uma cagada no meio de um mapa pro outro, tó. Aí, pede pra pausar, né, cara? Aí, pede pra dar uma parada, aí, ô... Pede pra pausar, né, cara? Não precisa cagar, ali, ô. Eu também tô cagando quase 20 minutos aqui. Eu também tô cagando quase 20 minutos aqui. Eu também tô. Tá uma cegada no curso, o cara é dozeiro, não importa. É da TPT, cara. Ah, ainda não, que isso. É, ainda não, né, Pedro? Porque se o Rodrigo continuar no SB, que nem vão precisar de investir tudo, né? Porque se ficar desaparecendo do jogo, é preciso de alguém que apareça, né? Cagando, tem que parar aquele... Ele foi bijar, não voltou ainda, viu? Não está aqui, não. Foda-se que pariu. Ele já fazia a clica. Ele nem anda. Voltou, voltou, voltou. Ai, mou tava no banheiro. Ah, eu sei. Não, tudo acontece pra ele atrasar hoje, tá? Ah, meu Deus. Vitor, vou ter que ir a partida, o Espírito? Eu vou ter que ir a partida, o espírita? Eu vou criar... Eu já falei que eu sempre criou. É, eu sei. Não, eu vou criar. E aí parece que meu pingue tava mal Serve, serve nem pra chegar na hora certa Quando tu vai procurar a partida, em serio É o que, Pedro? Parece que meu pingue tava mal hoje É? Vintagem vai perder muito bem Vai tu bater o cu, filho da puta Eu mato mais com o pingue bordo Meu Deus Aqui é verdade, eu queria dizer não Aqui é muita verdade, queria dizer também não Ai, cacete Ai, cacete 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 é travesco, velho Tua desculpa é uma merda, viz, se eu não ir pra casa em Rodrigo Tinha parou pra pensar Qual a desculpa dele mesmo? Como é que eu vou dormir sem travesseiro e sem lençol Pega o gato, porra Cacete e peida e deita nele, caralho Ai, cacete e peida e ele vai com o lado do galo Velho, tu tá em live Pega mel Tem que assistir isso não É isso Nós chamamos tudo gay, né Só tem água Só tem água Não tem leite Mandar um mech aqui Não queria falar nada, mas eu mandei pra mim Lá da sala, tá pra lá, esse jeito Meu Deus do céu Deu me livre, vai saber que nós acabámos Deu me livre Rodrigo, vamos descobrir, Rodrigo Nosso segredo Rodrigo, vamos descobrir que ele vai jogar até agora Agora eu fotei Que que é isso? Que que é isso? Oi? Que que a gente faz com o gato de Rodrigo? Pera aí, já volto Vou ver quanto silencio tem Não, deixa acabar o jogo Pagou esse pedido Capaz dele tropeçar e morrer Não tem nada Tá ligado? Ei, o cara O cara dando as partidas e ele tá ausente Quero ver eu jogar agora Já volto com câncer Já volto com câncer Ele tá jogando personalizado agora E a gente tá aqui O cara treinando o mapa tático lá e ele tá aqui Vou pegar e banar uma vez Eu tô no carcelista Eu tô no avião Rodrigo Rodrigo tá no avião O que que tu tá fazendo no avião Rodrigo? Nem é mapa Eu que tô no avião Não é não, muito menos não, é muito menos avião Não, muito menos é no Oregon Não Sim Muito menos é a tua cara na minha Opa, ele tá com o segundo de elite Não sei Você ficou leve de pênalti Não, eu tô com o pig bom Acho que tipo, deixa eu ver Cinco e quatro Cinco e quatro Cinco e quatro? Quaseada, lembra de abrir o mostro, pelo amor de deus tá Everton Quem sempre esquece é tu né Gabriel Eu? Foi eu e Vitor Ai dentro, fala merda mesmo não elas É, eu acho que na outra parte tu não ligou no meio não, desgraça Eu não abri Pior ainda Pior ainda Não abriu Ué Jamais Ô Gabriel, o que é isso aqui? Eu quero nem ninguém velho, meu deus Na bala, na bala, na bala Ai, vou botar metade do meu coleiro aqui em cada olho Tá que pariu Tá porra, agora tu vai ficar bustado, meu deus Um coleiro e o bagulho é outro, meu deus É, eu vou fazer o que? O que? Vou fazer o que? Rodrigo, tu vê quantos lençol tem ai? Não, eu não deixo Tá, tá, tá É verdade, é muito arriscado É muito arriscado Perder a CopaCobre Eu sei que tu sempre parou pra botar no cartão Eu sei que era no cartão CopaCobre TPT É, TPT Ei bicho, que negócio feio na moral Que o CopaCobre ele não chama a gente assim Nova, ele chama de Nova Muito feio A Nova, vai pra isso que negócio feio Meu contato Meu contato, meu contato dele Meu contato pra ele É TEAM É TEAM só É TEAM É 99, o contato do meu é TEAM Vai cacete Deixa o burro do cara, tem que ser CopaCobre Esse CopaCobre Alguém falou comigo ai, eu tava na sala Mas não tem ninguém Todo mundo falou com você, você não respondeu ninguém Foi mal Ainda bem que eu não escondi Não quero esconder um monte de detalhe Nossa Nossa Nossa, mas O que fizeram Eu? Cara, eu tô todo de maquiada Puta que pariu, viado Agora que eu vi Mas tá vi um minuto já, viado Puta Caralho 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 Significa que já vai perder Não Hoje tá complicado Não, eu tive que tomar banho, velho Eu quase caí no sono ali Eu também, velho Minha três cochilada Bora, Vitor Bora, Vitor Vai aí Se esqueça não que é até uma hora da manhã, velho Uma Duas Vai pra Paco Duas Uma ou duas, no mínimo Vamo lá Meu Deus Se você tiver uma hora por aí Ai que doido, Vitor Não posso jogar com a Paco Pra ter uma hora tem que ser 3, 7 a 4, Vitor É verdade, né Se for... Se for... 7 a 5, 8 a 6, é... Rapaz, não posso chegar de forma algum terceiro mapa pra essa merda, bicho É, a gente não tem nada pra ter ser no mapa Ele joga em algum jogo hoje? Não, né, bicho Eu vou jogar 4 de final, desgraça Eu vou jogar o que hoje? Jebu Porra, bicho Qual é o primeiro mapa? Queira a fronteira? Fronteira, não, não, não Não sei, não sei Bora e, velho Bora e, velho É que tá tinha que ser feio, velho Peraí, é Melhor Fronteira A gente tem que jogar mais fronteira A gente tem que jogar mais fronteira A gente tem mais coisa Qual é o nome, cara? É... Riffens Aquela música lá do... Suicide Panic, tá ligado? Só letra Ou Suicide Squad Só letra Riffens, cara R... H... R... R... Eu falei R no impulso H... E... Só letra Riffens PT 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 H... E... A... T... H... E... N... S... Pronto Pronto, pronto, aí é tudo certo Tá entrando, tá questão da defesa como sempre, né? Sempre, né? Falta meia hora pra sua porcarina Meia hora? Dez e meia aí, tá dado Meia É de onze Meia Tá pior que o Rodrigo Agora é de onze Não Nunca foi de onze Ué Ih, cara Tá conectando essa bosta, velho Conectando? Tá conectando infinitamente Ai... Por que esse é o jogo? Puta que pariu, velho Caralho Tô do ouro 3 Ih, eu sou cadê 1.3 Ih, eu sou cadê 1.3 E aí? Eu sou cadê 1.3 E aí? Tô aí, mano Contra controle Contra controle, ele é fácil Eu já tinha 1.3 antes de ser MT E aí? Eita, caralho Qualquer parte da ele caiu quando ele virou MT, sabia pio? Tá verdade Mano, tem que ensinar o jogo Consegui votar Vão perder W.O meu deus Tá ligando o jogo agora Não, mano, entrou nenhum dos cara aqui Tu vai da W.O pra gente Não, mano, eu perdi os cara É, mano, meia que eu perdi os cara Tô lendo na R6 ainda Tô abrindo R6 agora Ó, o Gabriel vai fazer perder W.O agora Agora fure Ah, ai, ai Mano, meu jogo fechou Cara, meu ping tá maior bom 44 44?! Quarenta e quatro? Pra quem tá vendo teu ping, Pedro? O burro do cacete, né? FPS ali também aparece, do lado do FPS. Mas aparece só o cravado lá. Burro pra porra. Não. Sim. Não. Carai, Rodrigo, carai, Rodrigo, carai. Ei, tu viu o nosso meme da... Eu estou com 29... Beleza. O Clash. Que bosta, né, velho? Ele tenta fazer meme, mas não dá, velho, não dá. Algo tão bonzinho até. É, senti outro, porra. Ei, o copo que cobra é muito feio, velho. Ele é muito feio, velho. Óbvio que ele pode estar assistindo isso aqui. Óbvio que não pode, carai. Óbvio que pode, quer dizer que ele tá, né? Ei, ô Pedro, posso botar o link da tua live no... Não. Vai, vai. Por que segue essa porra, né? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sentelado, sentelado, sentelado. Partiu. Divulgação, né, galera? Divulgação, né, galera? Divulgação, porra. Fica a famosa. E ele precisa começar rápido, porque se meu joelho começasse a se cansar, vou ter que sair no meio da partida. Vai não. Não vai mesmo. Senão ele vai começar a doer demais, velho. Aí tu joga de lado, tu stickas pra direita e fica todo. Mas eu tô de lado, animal. De lado, de lado. De lado. Caramba. Vai, pra deliciosa... Aí, moleque. Ô,つimao, cara, espera. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, Gabriel! Desculpa, disgraça, cadê os caras? Vem o Anjo Barbosa. Chamei. Babosa? Anjo Barbosa. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu, tu. Oi, Anjo Barbosa. Cadê? 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 é bom eu vi no status dele, ele cadê 1.11 véi e agora ta 1.2 aqui, mesmo desde o sábado, isso é muito arredondamento pelo amor deus eu to perigo de fazer essa merda toda oh mãe oh mãe bom sou eu meu parceiro dá bala em querigo, dá bala em super bom muito bom deus amor tem um prata sempre tem um prata no meio de todo mundo mas tem dois caras de 1.2 bobbly opa, outro prata pode ser fake eita carai Clash caraca mano, um prata 4 ei, bora abrir o mó já ah não, agora não, pera ai o que será que ta aqui no base mano, todo mundo dá uma olhada se o mó sair né porque tem hora que essa porcaria desinstala sozinho eita, eu tenho que abrir, pera ai eu tive que baixar o meu agora de novo tem sumido ô Gabriel, o meu na barra de tarefa fica abriu aqui é, o meu ficou também agora porra, caramba se eu ganhar a desculpa da minha avó que eu vou gritar ai 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 ei, vamo ser final carai vamo ser porra moleque W, manda ai no chat W, manda ai no chat W, vai W, W é o que Clash se eu ganhar essa partida pode ser Clash que? se eu ganhar tu não vai eu ganhei ai eu peço teu ver as 3 ah, pelo amor, tem nem que não ter 3 partida pra ganhar as 3, graças a ser burro a gente ganhar duas já para de ser burro mano ae da puta burro do carai a gente ganhar a partida ao dia do jogo né caralho é lógico mas é lógico mas e ai mano, cadê o cara ai? ta voltando, ta voltando ta vindo o bebê, calma ele já ta voltando já bro e ai pô, não oi, você sabe que você você, sendo você, não é no você calma como é? repita por favor velho, não entendo nada não como é? como é? como é? estranho, estranho cadê meu pau não fresca assim não, cara velho não fresca isso é porque, é uma promoção eu vou botar o coleiro pra ir absorvendo meu olho quem é puta? eu to brincando caralho hahaha fala que tu conhece o Luciene Rodrigo o cara é troco é um par eita bicho não entrou porra nenhuma então beleza é melhor esse cara mesmo, deixa esse cara mesmo deixa esse cara mesmo, deixa esse cara mesmo deixa esse cara mesmo depois do alianamento de sua propriedade e com a detenção pendente de Ramon Gosa e seu filho Fernando Gosa se juntará amanhã ante a fiscalia avançou seu advogado carai que isso tu culo tu culo que isso cara velho manda ele pro play da falação idiomática velho meu Deus vê se tá na live vê se tá na live é nessas horas que cê percebe se os caras falam errado a gente não entende nada em qualquer língua qualquer língua a gente não entende nada de uma palavra que poligota mano da bro da bro salve salve ei eu quero dormir vamos da bro logo vai é dormir bicho é gay é que é gay é que é gay tu é uma pessoa muito gay hahaha o pessoal é muito gay gay badega o pedro qual o nome do seu canal? é uma coisa mais do seu canal sexyp sexypolvo minha mãe tava vendo youtube lá na tv ai viu lá sexypão ela que é sexypão ai eu é pão é pedro pega um chocolate imagina ela ta assistindo não impossível ih rapaz ih rapaz ela tem o que fazer fazer será? ih rapaz ih rapaz ih rapaz é sexypão é ta no S3 S3 o jogo fechou não é sexypão não é sexypão? o jogo fechou ah foda os cara fechou não é sexypão ai deu trece esse pig do nada aqui rapaziada aqui olha live olha live olha live então entra logo com a baseira ah não tava com pig bom velho nem fudendo nem fudendo digo eu dix 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 ai o Caidi vai pegar 3 paredes reforçadas mano vai pro Bolsonaro véo quero inventando ao bolsonaro 者 é o jorel rodar mano nem fudendo cara inventando o Lula e o bolsonaro pra o erro é que é o deus ou ninguém things Não, 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 não. Betista. Ah não, bicho. Ou sei lá, você gosta de comentário. Mano, esses caras são muito retardados velho. Botar um 17 eu tinha só pra confirmar que sou bolsonarista. 17. Agora meu ping ficou 70, vai estar tão bom, vai estar tão bom. É de lei, né velho? É de lei. Aí dentro. Olha ele aí, chegou aí. Cara, tem esse imbecil, esse veneziga, bicho. Se for, 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 se for. Tá fechado, não, no meio da parte, tá fechado. É, é danada. Alô? Alô? Pedro, manda o bagulho lá. Aonde? Aonde? Eu mandei, mandei. Não, 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 não. Não, não tinha nada, não tinha nada. Ah, não tinha nada. Ah, não tinha nada. Ah, não tinha nada. Ei doido, ô Gabriel. Gabriel e tudo. Pra eu abrir. Ô Gabiruvo. Vai te fuder, arrumado. Oi, Rodrigo, fala. Eu tava concentrado no meio do time. O Kaiji vai pegar três paredes reforçadas, mano. Muito forte. É. Muito forte. Muito OP, bicho, na moral mesmo. Muito OP demais, bicho. Muito OP demais, mano. Muito OP, né, Rodrigo? Muito OP demais. OP pra uma porra mesmo. Eu tô aqui já, bicho e burro. Não, não. Peru, 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 peru. Aí, na moral, vamos falar com o Cobb lá. Aí, tamo dez minutos aqui na partida e o cara não entra. Sete cipão. Ah, o Beto tá aqui, velho. Meu Deus. E eu estou aí gay. Vou falar assim, faz... É treinfo, bagulho. Faz dez minutos quem tá aqui e os cara não entram, né. Poder iniciar, dar um W.O., o que acontece? Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch. Vai, tem tempo que eu tô aqui já, vou... Mano, eu quero ganhar CopaCobre, velho. Ah, eu vou ganhar todo o jogo da VL, né? Beleza. Oxi, é o dinheiro, mano. Tá o money, tá o money. Eu quero ganhar CopaCobre, velho. Mano, eu enfio meu pau na bunda de mendigo, mas eu quero esse dinheiro, velho. É o dinheiro, velho. Tu vai, tu vai... Oi, oi. Opa. Esse aqui do cara no escapamento ferido. Meu Deus, velho. Eu tô ouvindo minha voz de novo enfiando o pau no meu amigo, velho. Tua voz? É, velho. É, velho. Eu também tô ouvindo. Alguém tá vendo a live aí. É não, é live não, bicho. É o LS. É o LS? A live não é HD, assim, ao vivo, não. É, com certeza, mano. Uma desgraça. Olha como tá bonita a voz agora. Bonito. É, não tem delay, não tem voz, não tem... Tu expulsou o LS da cal, foi? Não, não foi, não. Eu não posso fazer isso. Ele entrou. É, agora ele voltou. É, agora ele voltou. Tá carregando a Steam dele. Já vai, já. Steam? O cara ligou o PC agora, meu irmão. Tem pra que aquela porra que é nóis? Esse cara é desleixado, velho. Esse é desleixado, velho. Que bom é que eu tô indo lá, velho. Eu posso provar quem tá mó tempo, tá mó tempo já. Pelo menos isso. São tudo com o monstro baixado? Já. Não. Com certeza. O que que é monstro? O que é monstro? O que é monstro? O saco. Três. 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 Ah, mas ganhamos só uma só. Passamos por W.O. Ah, cara. Ah, e não foi não? Os cara tem 20 anos é mais doente que eu, pô. Pelo amor de Deus. Dê, dê, dê Abaixarei. Ah, dê! E os cara... E os cara ali, pede 4? O aqui, pede clash, perdeu do 7 a 0. Para de pedecer. Ai os cara... Ai os cara... Pede aí, ó, pare! Perdeu direito a toa. Fério, mano? Aham. Quantos aí? Naquela aqui, eles perderam do 7 a 0 na fronteira. Aquele que tava na tua casa? É, que class ficou muito puto Que aquele bateu Alguma coisa, matou essa bonza Que clash pagou pra ele? Eu não, a galera Eu não, a galera Dei uma avaliação da CopaCobra De 0 a 10 E aí? 0 a 10, ponto no Instagram é de novo, no meu Instagram é de 0 Eu quero muito que o cara tenha sido Que eu estou parpando muito ele, velho A gente vai falar não, porque você não precisa mostrar a live pra falar que os galera atrasou A gente tem conta, porra A gente tem conta, porra A gente ama o CopaCobra Mateus, Mateus, Mateus Não, meu cara Eu sou CopaCobra Graças Vocês viram a cara dele, velho A cara dele é muito engraçado Respeita o CopaCobra, bicho Respeita o CopaCobra Ah, meu Deus Vamos lá mais quanto tempo pra esse cara aí É quanto tempo de intolerância? É, eu já tô intolerante aqui Não, eu já vai aqui Eu tô muito intolerante Eu nunca fui tão tolerante que andou torcendo agora, velho Respeita o CopaCobra, o CopaCobra E rapaz, e rapaz Enrola aí, enrola aí, alguém... Enrola aí, enrola aí Não, mas é... Não, sai, sai da peça Bota a peça pra sair da peça Não, a gente, olha Não, aí cancela a peça Não, aí cancela a peça Não, é cancela a peça Opa, cobre Se a peça não chegar em 10, 10, 30, vai em 36, vai em 30, vai em 30, vai em 30, vai em 30, vai em 30 É não, bicho, começa com 4 O Clash, ninguém aqui tá pra mim, tem opinião lá a boca, só pra lá a boca. Cara, tem oito caras na live, tem oito pessoas na casa. Mano, tu mandou pra que essas porcaria, Vitor? Só por por lá da sala. Meu Deus. Que porro. Que porro. Não, isso aqui jogou comigo, LoL. LoL? 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 Aham. É, que é LoL? LoL? É... Aquele lá que vocês perderam. Ou no, 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 no. Eu peguei o teclador, vei. Eu peguei o teclador, pode não, pode usar não. Meu Deus, agora que eu lembrei, eu peguei em frango cru e não lavei a mão. Meeeeee... Eu no teclado inteiro, meeeeee... Caramba, caramba, caramba. Eu tô começando a ficar com fome já de ficar parado. Fome já de ficar parado. Cuidado, bicho. Ô, ô, eu tava aquecido, já não garanto mais não, velho. Eu tava aquecido, não garanto mais nada não. Eu também, eu também, eu tô saqueado, velho. Eu vou sair aqui, dar uma treinada e depois eu volto, pessoal. É o jeito, velho. Mas pra que se eu sair, é pra eu sair. Tinha estratégia de marketing, tipo, o cara tá treinando aí num castorista, dando bala e... É verdade, é verdade, é verdade. Ê, eu vou entrar um tinto, tá ligado? Pra carregar os carros. É, do maluco. Que, vocês sempre vêm aqui? Que? É, geralmente, entendeu? E vocês? Geralmente, entendeu? Todo dia. Mas vocês sempre demoram assim ou não? Ai, eu dei peço. Bora! Ae! Boa! Valeu, GG, GG! Vai pro outro jogo. Eu já joguei isso, cara. 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 Falou, falou. Vai, vai, vai. Vamos? Bora pro final. Desgraa,ça. Rodrigo? Jogo fechou, jogo fechou. Bora, bora! Rodrigo, para, Rodrigo, por favor. Bora, bora. Acabou. Bora, bora. Tá bom, né? Vamos jogar? Vamos. Cara, eu tô com o pegue bom, vai aí. Eu tô com o pegue bom. Bora fazer certo, bora fazer certo. Vai lá, pô. Vai lá, xeio, vai lá, vai lá. Manda pala, manda pala, manda pala. Ei, namora, eu não tô sentindo que isso aqui tá sendo muito sério. É um mudo direito. É verdade. A gente tem que, a gente tem que, a gente tem que ficar nervoso não, rapaziada. Tem que exalar confiança, porra. Então tá calado. Galera, ele tá na cala aí. Eu tô calado não. Agora falou, cara. O Rodrigo, vai pegar o eco, né, Rodrigo? Eu acho que, ei, eles viram a minha live, porra, nem fuder, né? É com o maestro, velho. Ou virar a live, ei, eles tão olhando a live, Pedro. É. A gente nem falou da coisa do Loki, mano. Coisa tática, velho. Mas a gente falou da vida antiga, né? Cala a boca, porra, sua cabaça de merda. Vai pegar o eco, né, Rodrigo? Vou, é com o maestro. Pega o escudo, pega o escudo, pega o escudo e bota aquele escudinho lá na... Aquele lá, né, aquele lá. O padrão, o padrão lá. Aquele lá, aquele lá. Vai pegar embaixo também? Ui, opa. Ei, Vitor, Vitor. Caralho, não. Fecha essa live, vai. Fecha essa live. Ei, se dá certo, não, pô. Ei, fecha essa live, dá certo, não, isso aí? Fecha live. Ah, meia acabou o padrão também, né? A gente tá falando merda aí, mas... Tá, ei. Vai ficar aqui embaixo, Vitor. Vai lá, 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 do escritório. Eu vou, eu vou sempre, eu vou sempre, relaxo. Ei, pô, isso aí nem funciona já, relaxo, pô. Vai fazer o sexto pique do Pulse, o sexto pique do Pulse, ou não? Eu vou manter minha Valkyzona, papapapai. Eu vou de jeguezão. Vamos manter normal, vamos manter normal, depois a gente tenta. Vamos uma rodada. Bota mais pro escritório e bombe. Nossa, mano, eu tô muito pinadeiro, velho. Tá jogando FIFA até agora, velho. Eu vou jogar sem pintura, Vitor, meu irmão, namorou, meu irmão. Ei, eu vou fazer sem pintura. Vou fazer sem pintura. Vou, bicho, a arma do jegue sem pintura é muito linda, velho. Eu preciso pegar a caveira pra fazer sexto pique, eu não entendo nada mais. Ô, Pedro, bota uns 5 minutos de delay aí, porra. 5 minutos é pouco, bota 10 minutos de delay aí. Porque o jacau fica se preocupado. Tem que pegar o jacau, pega pra mim. Os caras pegam o jacau pra mim, pega pra mim. Aí não é mais. Tem o jacau lá. Ah, tem o jacau sim. Puta que pariu. Tem o jacau lá. Ah, vai tomar. Eu pego a caveira, mas enferrou. Já caiu lá, já. Ih, enferrou. Já caiu lá. O bunt vai ficar, o tem-might vai ficar. Pegaram o tem-might, pegaram o Bunk. Ai, tem nada pra queimar, tem muito burro, bicho. Não é mais, tem muito cabaço. Eu sempre falo que tem que pegar alguém pra queimar. Ah, os caras quebram de qualquer jeito, bicho. Quebram não, pô. Aquele tem-might tá pra queimar, pô. Deixa que eu reforçam a paredão aqui. Eu vou reforçar a... Vai lavar o que... E o... Nove drones, nove drones. Volta aí, volta aí, volta aí. Pô. Pessoal, eu não vou conseguir pegar direito não, por causa do meu joelho, tá? Então, carregue aí. Ah, só vai. Eu tô com reforçando ainda, bota onde? Na tripa. Ah, já é reforçado. Ah. Eu tenho drone aqui dentro, velho. Eu vou ficar em cima, velho. Já tem dois luck aí, eu vou ficar de cima. Meu Deus, como é que eu saio, velho? Volta, deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto. Deixa eu passar, deixa eu passar. Fecho, fecho, fecho. Já fui, já fui embora. Puta que pariu, né, Victor? Ah, se abre o fecho, né, desgraça? Fim mal. Eu acho que entra na escada leste, já. Deixa eu ficar... Vou alertar aqui. Drone do PC. Só Gabriel pegou drone? É. Acho que sim, né? Nem vi drone, velho. Já conta meado, já conta meado. PC, PC já, PC. Janela aqui, janela aqui, ô, Jackal. Ô, Yag, Yag, janela do escritório, ouviu? Janela do escritório. É. O Yag ia pegar. Ó, PC, quase na porta. Tem dois PC, Lion e Twitch. Tem ninguém. Tá vazando, vazando aí, então. Dá pra fazer C4, velho. O cara tá dronando parado no cantinho. Tá, tá, tá PC, é. Tá PC, só que tem bem no cantinho aqui, velho. Os armários, tá ligado? Ah, não, mano. Deixa eu falar. Foi de onde, foi de onde? Dora do Pix, do Pix. 3 PC, mano. Bucky, Jaga. Bucky, 20, 20. É onde? Na porta, na porta, no corredor. Quebrou, em cima, velho. Olha a câmera de Gabriel. Quebrou a câmera do PC. Gabriel, tu olha o maestro do escritório. Olha, olha. Quebrei drone. Oito. Tem cavaleiro lá, Rodrigo. Eu tô avisando também. Corredor, corredor. Porta o escritório. Mirado na escra... É, tá, encostou pra ocupar a escada do leite. Tá, pra passar a cara. Escritório, escritório. Vai, tu, velho. Entrou, escritório. Entrou o escritório, rapazé. Trouxe o escritório. Escritório, escritório. Esse cara vem, tá escrafinhado. O de que é zorá. Vai, tô aqui, Rodrigo. Vai, vem. Calma, calma. Ele é VPC, ele é VPC. Ele tá de costa, tá de costa pra tu, Victor. Não, 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 não da cara, não da cara. Não, vou da cara não, vou da cara não. Sete, nós. Ele tá colado no fússil, Rodrigo. É, olha aí, olha aí. Pode dar choque? Não, não. Calma, calma, ele tá abrido em tu. Pedro, eu preciso ir aqui embaixo pra me proteger, Pedro. Debaixo, debaixo, não vem ninguém. Tá, tá aqui, tá aqui, ó. Olha o meu drone, tá aqui, ó. Olha a minha câmera, tá aqui, ó. Vamos até me seguir. Victor, fica embaixo na janela. Ah, não, não, deixa quieto, deixa quieto. Não dá não, pai. Vou precisar de ajuda do termoitável aqui, velho. 20 segundos, rapaz, 20 segundos. Fica lá, ele, Pedro. Entrou já, velho. Vem ajudar, mano. A face do outro, o jacal, Rodrigo. Derrubou, derrubou. Acho que entrou o bomb, hein. Entrou o bomb, entrou o bomb. Entrou, velho, entrou. Mano, cadê vocês juntos, velho? Não, Pedro. Ah, meu Deus do céu. Que é pra que os dois aí, velho? Ó, marcado, marcado, marcado os dedos, marcado os dedos, marcado os dedos. Muita PC, eu achei. Murei, tem um temaitável. Marcado, marcado sempre. Temaitável morreu. Marcado, marcado, marcado. Marcado. Marcado, tá no pixel. Pegou, boa. Nossa, eu acho que tá o outro. Do esquerdo, Pedro. Ah, velho. Cara, velho. Mano, será que vocês podem começar a escutar, velho? Porque a minha hora pedindo pra vocês virem olhar pro temaitável, velho. Que isso, ó. Como ele matou? Ah, eu tomei bala de Pedro. Ó, tomei bala atrás na casa de Pedro. Ô, pega bend-se, velho. Eu vou de bend-se, velho. Pô, ficou, tipo, Pedro e Vitor muito tempo junto, velho. Parado. Eu não tenho por onde não, porra. Eu vou por onde. Ô, Pedro, agora tu ficou olhando o corredor, tá ligado ali? Não tinha ninguém corredor não, porra. O Vitor tava lá. E eu só não fui ajudar o LS, porque tinha o Jacal no escritório. Aí eu não podia ajudar o LS, porque tava o Jacal lá. Sendo que um de vocês dois podia pegar ele de costa e ajudar o LS. Não tinha câmera PC, se eu tiver... Tá, tá, vê só, vê só. Agora a questão agora é fazer diferente, velho. Eu só tinha pegado um PC, tá? Aí eu e o Elias vou ficar mantendo lá na... Na... Não tem mais tável. Rodrigo fica cuidando do escritório e vocês dois ficam lucky, velho. Tá ligado? Agora bora manter esse lucky bem, velho. Tem uma pressão, você já volta pra bomba, velho. Na moral. Vai na triple de novo alguém. É, reforça aí, gente. É, reforça aí. É, reforça aí. É, por causa que eu preciso ser rápido, Gabriel. É, eu também. Vai, vai, Elias. Reforça uma... É, reforça uma... É, reforça aí. O cara tá com medo de ping lá, velho. Dois mil de ping lá, velho. Já que a Tui tinha que atirar em um e pegou dois, velho. Aí... Foda, foi isso, velho. Dois mil e seis de ping. Eu tinha que ganhar, velho, a rodada. Peraí, dois caras bons lá, velho. É que ali eu não tinha como ficar ali na maneta sozinho, velho. Porque tava um cara cravado... E outro rushando, velho. Se eu levantasse, eu morri ali, velho. Reforça a bomba aí, rapaz. Pega a bomba aí, rapaz. Pega a bomba aí. Pegaram o drone, pega a drone. Ninguém. Pegaram o drone. Peguei um, peguei um, peguei um. Boa, boa a complicar aí. São sete. Victor, reforça. Quando sair, fecha a barricada. Pelo amor de Deus. Poxa, não deixa ninguém vir aqui embaixo pra quebrar o vento embaixo, tá ligado? Fica mantendo aí, velho. Vou entrar pro barro. Vou lá pro escritório. Tá ligado? Boa. Pronto, isso aí. Oh, o bunker quebrou, o bunker quebrou aqui. O bunker embaixo. Zofia. Boa. 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 Acho que não. Foi Zofia que quebrou a mureta, velho. Tá. Fica olhando na câmera aí, fica olhando na câmera. Se quiser ficar olhando. Eu tô olhando, tô olhando. Nada que tá bom. Eu tô olhando, tá? Tem pra esse já, viu? Passar a taça. Fica, fica na... Eu tô play na porta. Play na porta do corrido. Fica olhando na câmera. Tem outro personagem que tá CT-C4, Pedro. Posso PC. Eu peguei um drone. É, eu tô aqui, eu tô aqui. Mira aí, mira aí, mira aí. Bora ficar cravando aqui, velho. PC bem na porta do corrido aí. Põe coisa passando na casa de smoke, tá ligado? Ó, eu chego, Gabriel. Vou forçar os caras mais com o senhor. Tá na porta, tá na porta ele, Gabriel. Tu ishi, velho, que parla. Pegou melhor lá, pegou melhor lá. Dá caramba, dá caramba, Alex. Tô cravando um pixel de mão dele. Peguei outro. Boa, caramba. Calma, não é o meu sonho, Alex. Não é o meu sonho. Tá deitado aí. Boa, levei mais um, levei mais um. Calma, calma. Levei um PC. Tá, não tem mais tável, Otava. Tá, colado. Tá, tá mais tável. A IQ tá mais tável. Mano, não precisa da cara, Victor. Não precisa da cara, fica aí no corredor. Eu não tô dando na cara, não tô dando na cara. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Fica colado na porta, Victor. Eu tô colado, eu tô colado. Tá, PC aí, tá, PC aí, tá, PC. É só a PC no canto noob, Alex. PC no canto noob, pato esquerdo, gente. Ó o pixel aí, Gabriel. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Vamos, velho. Esse cara é do... O dia tá 2x0, velho. Ah, não, quer dizer, mas... Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos aí. Bora, bora. Arame ambulante. Ai, ai. Esse porro deitado é uma hora pra mexer, velho. Tá, vai ter defesa em cima. Aqui teve. Maestro novo. Eu fico fora ou fico na defesa em cima? Gabriel, cast ou sem? Caralho, eu vou pegar essa... Ô, Pedro. Pedra, pedra. Tu não tem que acordar, vai cast ou não? Tu vai ficar fora ou defesa em cima? Eu já peguei, cara. Bora, defesa em cima. Eu que tenho que acordar essa porra. Alguém tem que defesa em cima, Gabriel. Eu vou tentar pegar escondido o PC, velho. LS, tu faz o pixel, né, LS? É, tipo... Faço, faço, faço. Ó, Gabriel. Oi, escutei, Gabriel. Oi, fala. É, um em cima da ligação, um em cima da janela e um em cima da porta do bobo menor? É, o cara tem esse porta também, tá ligado? Porta principal barra bobo menor lá. Gabriel. Oi, oi. Aí tu lá em cima. Tá, eu tô ligado. Ô, ô, deixa eu reforçar a parede não, Victor, que eu ponho o Fitchhawk dentro e escondei no PC. Ei, vai ter ligação pro corredor, tá? Ah, sim, não quebra essa porra não, tá? Bora deixar essa porra aberta por enquanto e tal. Peguei um drone, nove. Reforçacional, Victor. Já reforçaram, já reforçaram. Gabriel. Vou pôr aqui na frente pra botar o Fitchhawk. Aí, quem for ficar aí em cima, tomou cuidado com essa twist, que ela provavelmente vai ficar marcando avançada aí na porta do... Do Acenal, velho, coto. O TV, ela ficou aqui no canto esperando, velho. Só, ó, 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 sem arame. Dá uma, mano. Sem errada, então. Não, velho, tem arame, tem arame, não é pra ela. Não, tô falando, Pedro. Tem arame, Pedro? Eu tenho, eu tenho. Onde? Aqui. Pô, é foda. Eu fecho essa barricada aqui, não. Ou, vou quebrar essa só pão aqui. Precisa quebrar outra vez. Eu fechei avançada, eu fechei avançada aqui. Quebou o principal já. Não sei se tem drone aqui, velho. Beleza, beleza, boa, boa, boa. Quebou a porta principal, guys. Beleza. Dá pra não ser ruim, gente. Vou ficar escritório, vou ficar escritório. Onde não é bom, B? Eu vou dar esse caixa avançada. Eu tenho drone no B. Drone B. Entrou bem, entrou bem. Ligação, ligação, cuidado. Todo mundo B, todo mundo B. Geral B. Mira, 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 mira. Eu vou ficar espantando, peraí. Quebro uma S, quebro uma S. Não tem como. Pega o plant, pega o plant, pega o plant. Tem na janela, tem na janela. Peguei, não, tem, tem, tem. Peguei, Black. Ai, Gabriel. Tem na janela, velho. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Nasce na porta. Boa, cara. Janela, janela, janela. Boa, vamos. Boa, porra. Eu te matei, velho. Foi mal. Eu vi, mano. O Gabriel tocou uma peripe em mim, velho. É, deu pé, velho. Ô, na moral, pô, tem que ter vindo, cara. Mas você é boa, não. Sou doido. Ô, Gabriel, Gabriel. Oi. Avisava, pô. Caralho, é porque eu te... Caralho, é porque eu te... Caralho, é porque eu te... Não, não. Relaxa, eu não tô reclamando, não. Eu tô reclamando, não. Relaxa, pô. Caralho, aí, tipo... Rodrigo, Rodrigo. Oi. Por que tu tá mirado lá e não te pegado ninguém, velho? Eu fiquei desesperado. Por que tu tá fazendo uma bomba e tu não pegou ninguém, velho? Por que? Sim, o cara tá mirando no pixel. Na hora que eu abri, tu... Caralho, guiado. Vou botar a maestra do área aberta com visão pro passaporte. E... Onde mais? Eu troco pro... Tipo, Valk, eu ganho informação. Eu troco pro Kide? E aí? Quer que eu pegue, Valk? Porque eles vão quebrar o Fitchhok. Pode ser, vai, Pedro. Vai, bicho, bicho. É, vai, quebra, quebra. Vamos botar o Fitchhok na tripla, não tem... Vai em cima. Não, acho que eu bote o Milt. Não, acho que eu bote o Milt. Câmera por onde, velho? Eu não sei muito botar a câmera. Nossa, mas que caralho. Bota o lado fora, velho. Bota o lado fora, uma na área aberta. É pra botar a Yager onde? É pra botar a Yager onde? E outra no corredor, no corredor, lá da oficina e tal. Aqui, aqui, pica o amarelo, Pedro. Pica o amarelo. Botei o baguinho no banheiro, ó, o Dragon. É o de baixo. É o de baixo, Pedro. É o de baixo. Ô, Drunei, Pedro. Drunei, Pedro. Eu vou passar lá em cima. Com os caras que vão ficar fora. Foi o Gabriel, no caso. É eu e o Gabriel que fica em cima. Não, fica em cima não. Ah, não, fica em cima, Pedro. Vai ficar em cima, Pedro. Eu fico em cima, eu fico em cima. Liguei o Drunei. Boa, é Drunei. Agora tem que tentar muita coisa, vai ter que subir. É bom aqui, Drunei, Pedro. Ah, não, acho que é pra ele. A galera tá acabando o Drunei aqui do lado de fora, do Tecmaetá. Vão queimar lá, provavelmente, velho. Fica ligado. Falta o reforço da oficina que eu pedi. Eu vou ser, velho. Eu vou ser o principal, velho. Eu vou ser o principal, velho, que eu garantei mais ela, velho. Tenho ligado. Cadê o príncipe? Eu acho que acabou, acabou, Pedro. Eu acho. Tá na principal, tá embaixo, tá embaixo, rapaz. E aí, eles vão tentar fazer o blood padrão, velho, do Tecmaetá, velho. Bota aí, bota aí, Vitor, bota aí. Ó, tem a câmera do lado de fora, que dá pra ver todo mundo, ó. Ó, tá chapéu aqui, não tá mais tá, velho, já ribanou, já. Ó, olha a câmera, olha a câmera. Tem visão de todo mundo da câmera. Boa, Pedro, boa. Boa. Tem quantos caras lá? Vai contar aí quantos caras tem. Eu tô vendo a 3, velho. É, a gente tirou nela aqui. Tem a já da IAG, não abre. Dronar na fã, diga. Rodrigo! Oi, oi. Calma, calma, calma. Tem a principal, principal. É o fã, né, comigo. Escada a ferro, principal. Salinha do lado da oficina. Tem nas costas comigo, tem nas costas comigo. É, a gente tá acabando com a pã aqui, velho. Outro drone. A messa, tio, indeponetado! Oficina tá limpa. Ai, matou, matou. Lá de fora, lá de fora. A data tem nas costas, velho. É rebanado lá, velho. Encosta. Ô, Gabriel! Posso sair daqui não. Sai, sai, sai tu, sai tu. Não, viu muito, velho. Janela, janela. Peguei, 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 Pedro. Boa, boa, boa. Boa, boa. O sled tá nas costas ainda, velho. Ai, que isso? Janela bomb. Meu Deus, velho. Ah, da janela, velho. Foi mal. Vou de ser, vou de ser, Victor. Vou de ser, Victor. Tá na janela ainda, marcando. Caralho, viado. Pegou o sled aí, tá cedo aí? Peguei, peguei, peguei. Ele tá cravado em cima, não, vula, Victor. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô conseguindo tirar, eu tô conseguindo tirar, velho. Meu Deus do céu. Voltou, voltou, voltou. Achar a câmera. Se entrar no bom pelo termo itável, eu falo, tá? Nada corredor, fã, liga. Nada corredor de cima. Olha os outros, eles. Eu tô olhando a do termo itável. Tá olhando tudo. Smocou. Vou ficar spotando, velho. Não pode, não pode. Apareceu, vou ficar spotando. Na termo itável. Tá bem na janela. Não, velho. Não, não taca ainda, não, velho. Eu tenho visão, eu tenho visão se for plantar no cantinho. Eu tenho visão se for plantar no cantinho. Se for plantar, a área aberta, a área aberta. Ah, é pro ele, eu não faço isso, velho. Tá dentro do bombe da tua direita, Gabriel. E kill. Tá dentro do bombe, vai plantar no cantinho. A tua rede é direita, direita. Cantinho. Cantinho, cantinho, Victor. Matou o GG, tinha cara, tinha cara. Boa! Vamos, velho. Bora, bora. Eu vou curto, Victor. Eu vou curto demais. Eu fiz o pixel no finalzinho do round, mano. Atirando mesmo, velho. Foi na raça aí, viu? Foi na raça. Vigou muito, Victor. Faltou olhar essa câmera, mano. O cara quase fodeu, velho. Essa aí que eu nas costas. Ô, Elis, era pra ter olhado o Maestro da área aberta. Meu Deus, meu pedido acabou de sair pra entrega. Meu Deus do céu. Ei, pera aí, cabra. Pera aí. Põe tá aí, bicho. Meu Deus do céu. Pede pra o poteiro ficar lá, mano, com ele, esperando o... O poteiro corta. Eu já paguei pelo cooperativo. Ele vai poder pegar o bagulho. Ah, então deixa lá. Agora vai se friar, bicho. Tu tem micro-ondas? Não, filho. Tu tem micro-ondas. É. É pizza de quê, cabra? É pizza de quê? É pizza de quê? É pizza de quê? Bota no congelador aí, por... Ah, não. Pera aí, quatro queijos não. Aí, cara, a gente tem dois times. Depois vocês vão ver um momento na live. Eu pareci a Rodrigo, velho, meu irmão. Ficou toda dura. Eu não consegui puxar. Primeiro. Ficou toda dura. Fiquei cravado no mesmo canto, velho. Eu não consegui. Toda dura. Vai que fudei. Ei, ô, Elias, reforça aqui. Reforça aqui, escritório. Eu entendo. Reinforçando a meia, Elias. Volta só o seu reforço, Elias, aqui. Reforço da tripla. Volta o reforço da bomba aí também, rapaz. Reforça muita coisa aí. Tripla falta um só. Já é pra sair. Ô, Pedro, Pedro. Fica no mesmo lugar na alfândega e bota a câmera PC. A gente toma tão fácil, velho. Que os caras sempre... Os caras sempre ficam lá no meio da... Menos um drone, menos um drone. Menos um drone. Menos um drone. 9. Sempre. Boa, boa. 9 drone, 9 drone. Que os caras sempre ficam no meio da alfândega do PC, velho. Provavelmente não caberam a mura aí também, velho. Eu vou pegar essa 4 fácil. É, mas bora contra essa porra, velho. Vele, subiram no pixel da janela aqui e caminham no pixel da entrada da principal. Tá ligado? E vem pra cá, vem pra cá. Vou ficar chito aí. Vou ficar olhando a câmera principal primeiro. Ai. Isso aqui é bem roubadinho. Agora, dois caras de esquerda. Que peixe. Pessoal, quem for ficar perto do corredor e tal, os caras estão sempre fazendo pixel de estoquinho no PC, na porta PC. Ou pixel de bala. Uma linha. Duas vezes. Tá, tá. Tu atende o interfone pro interfonar aí, né? Tu tá com as três câmeras, Pedro? Que é melhor o mundo. Tô com uma, tô com uma. Gabriel, você dronou, viu? Dronou. Vai, e que é choco, galera. E que é choco aqui. Dronou no escritório. Estudando tá onde? Estudando tá onde? Estudando do cara. Na porta de fora. De lá de fora. PC tem, PC tem já. Peguei, quebrei. Outro PC. Tá cravado a escada leste. Voltou. Tem quebrar o principal ainda não, velho. Tem quebrar o principal ainda. Ei, tem aqui no escritório, velho. Escritório lá na janela. Tá ficando de banar. Tá no spot, Pedro. Tá lá ainda. Tá, tô no spot. Acho que correu. Correu, correu, correu. Ah, mano, saiu na hora. Ei, aliás, aliás, aliás. Cuidado, aliás. O capitão tá... Ei, abriu uns pixels aí no escritório. Cuidado aí, aliás. Tá? Bem aqui, ó. Acho que eu miei. Miei o capitão. Boa. Tô quebrando embaixo. Clemou, clemou. Clemou, capitão. Clemou, capitão. Clemou, capitão. Boa. Tô quebrando embaixo. Cuidado do buck aí, Pedro. Cuidado do buck aí, Pedro. Cuidado do buck aí, Pedro. Cuidado do buck quebrando embaixo. Quebrou barricada, velho. Não sei se foi a janela da p... Rapaz, tem mev que tá escritório já, não? Foi? Abriu escritório já. Não, foi ebana, foi ebana. Mas sim, velho. Eu não sei passar o carro nenhum, velho. Eu passei, velho. Muito. Rodrigo passou, Rodrigo passou. Acho que eu tô... Ô, é que tá na porta aqui, Aless. Ajuda aqui, velho. Tô com 4 de vida, velho. Faz pixel, faz pixel, faz pixel, faz pixel, velho. Faz pixel, 2 pixel, toma mirada. PC tem, PC tem ainda. Caralho. Wism book, Aless. Wism book, 4 de segundos. Wism book, Wism book. Deve ebana. Boa, boa, boa. Tô morto, tô morto, tô morto. Ai, morri. Boa, boa, boa. PC, Bunk, PC, Bunk, PC. Tu direita, Pedro. Eu tenho rotação. Tu direita, tem rotação. Desce, velho. Se tu tiver pronto a visão, Aless, que eu taco câmera. Eu taco C4. PC, PC. Tá na rotação, Pedro. Rotação. Vai pular, vai pular. Vou tirar a cara, tirar a cara. PC ainda, PC ainda. Vai dar uma granada, Pedro. Sai daí. Sai daí, Gabriel. Escada, escada, escada. Escada, escada. Bunk aqui, ó. Vai, vai entrar pela porta. Vai entrar pela porta. Peguei dois, peguei dois, GG. Tá parado, tá parado, tá parado. Só vai, só vai, só vai. Vamos, cara. Boa, meu Deus do céu. Vamos, mano. Não, olha, não, olha. Eu dei outro tab na hora pra você que ter acabado a partida, velho. Não, parou. Alto tab não. Eu dei tab na hora. Eu fiz ter acabado já o tempo, velho. Eu dei tab pra ver o negócio de placar e eu matei o cara. Relaxa, relaxa, relaxa. Uh, que pinadeira. Meu joelho tá doendo muito, velho. Acabando as capetites aqui, rapaziada. Bora, velho. Eu tô muito duro, velho, agora. Eu tô partida ainda, bicho. Ah, que duro, mano. Mas tem tempo. Meu Deus do céu, não tem tempo. Não tem tempo, mano. Não, mas vocês esperam dois minutinhos pra eu ir lá. Nada, não. É só que ela por muito tempo fica cansada. Mas eu aguento, aguento, é normal. É, moleque, bom. Eu aguento, eu aguento, eu aguento. É bom assistir do, mano. É normal, só do masoquismo. Adoro. Que fraco, foi? Ei, espinha aí, Pedro. Voltou no mapa, foi? Ah, nossa. Nossa, eu pensei que eu tinha me multado, velho. Eu falei isso, velho. Nossa, mano. Caralho. Eu achei que tava multado, velho. Não, mãe, não mora. Vai julgando, velho. É, velho, velho. Fudei, velho. Fudei em cima, Gabriel. Cadê tu? Bora, mesma coisa da oficina. Não sei qual vai, pô. Tá arrumado bom. PIXO novo, já reforcei o mesmo. Também. Não, ainda vou reforçar, quer dizer. Reforça principalmente nesse paredio aqui, Rodrigo. Eles, tem que quebrar... Quebrar essa ponta de metade, velho, pra mim. Quebrar o quê? Essa ponta de metade. Lá do escritório, né? Ou não? É, escritório. Vou deixar o Iag aqui pra tu, Rodrigo. Ok. Espera aí, não fecha tudo aí, Gabriel, ainda. Não fecha tudo ainda. Fechei já. Ah, eu preciso subir, pai. Hein, eu abro tudo, hein, caralho. Escada principal, escada principal. Tô subindo. Já fecha, já fecha, já fecha. Aí, fechei com o barco da normal. E aí, vai vir pelo banheiro, velho. Já quebrou tudo aqui, castou tudo. Velho, já tem lá na... Olha a câmera. Olha a câmera, Sofia. Sofia e Ashe. Tão ruxando, tão ruxando. Falta a bomba. Falta a bomba Ashe. Isso, matou, velho. Falta a bomba Ashe. Desce você. Boa, boa, boa. Sai no bomba, cara. Tem a última testa na bomba. Capitão tá na salinha. Deixa eu te me dronar. Calma, Vitor. Fica em posição cravada, velho. Tá muito aberto aí. Isso. Descrito, Vitor. Descrito, Vitor. Viu, velho. Viu muito. Viu também, área aberta também tem Twitch. Cuidado. Na salinha da Twitch direito aí. Tem, é bem melhor. Tem câmera ali, velho. Tem como ter bomba, rapaz. Tem como ter bomba ou não? Tem, 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 tem. Tem. Tem banheiro. Boa, boa. Outro, outro, outro. Fogo aí, Vitor. Fogo aí, Vitor. Cara, cai sem querer. Nossa, boa. Nossa, foi sem querer e tu conseguiu, velho. Tá tendimento. Tá tendimento. Tá tendimento. Tá tendimento. Boa! Vamos! Joga demais, mano. Vamos, velho. Eu acho que... Aí eu agarro... Aí eu tô do duro, na moral. Eu nunca mais te falo assim. Tira a maldição do ping, por favor. Não. Depois que eu zoei todo duro, meu ping subiu, velho. Eu tô do duro, por favor. Desculpa. O que tem a ver, velho. Foi quando o Tinga aí subiu. Vai que tu ficou puto e botou a maldição. Por favor, desculpa. Nunca mais me chamo todo duro, me chamo todo mole. Tá bom, todo mole. Agora é isso. Capitão... É bom, Capitão, né? Não sei se tiver escudo lá. Quanto era fácil, fácil. Só pra... Só pra dar aquele betinho no cara. Se conserte, meu ping. Oh, é... Todo duro, né, velho? Agora... O que que eu ia falar? Mas o que eu ia falar? O que eu ia falar? Tu pediu o Capitão, desgraça. Não, veio da Zofia. Era a melhor boi aqui. Ah, nossa. Foi mal, velho. Rodrigo caiu muito na Disney ali, velho. Caramba, o ping tá subindo cada vez mais. Tu viu, Rodrigo? Tu ainda deu uma volta e ficou... Tu bugou. Tu caiu e ficou lá parado. Muito bem, na hora. Ah, eu deu um flick no caralho ainda. Não, bro. Só tem um. Tá, bora guardar o drone. Vou deixar o drone PC, tá? Ó, lógico. Só tem um só na internet. Deixa o drone PC. Eu vou ter que guardar o drone na mão, velho. Vou guardar o drone na mão mesmo. Deixa que eu, o Pedro, vai ver onde é que é o Bomb. Guarda os drones de vocês. É em cima. É em cima, em cima. Você tem... Agora é bom ver quem tem, né? Pelo menos um drone ver quem tem aí. É em cima. Castor, tem castor, tem castor. Deixa eu ver isso. Guarda o teu drone. Esse ainda tá limpo. Lesion também tem. Lesion. Castor e lesion até agora. Castor tá botando o castor onde? Alguma estratégia deles aí? Como é que é? Tem não, pai. O PC tá limpo, velho. Olha com o PIC, rapaziada. Bora com o ligador. Cadá o Leste. Pedro e Fito, Pedro e Fito. Olha o meu drone. Pedro e Fito, olha o meu drone. Cadá o Leste tem ou não? Tá olhando, tá olhando. Olha o PIC que os caras fizeram. Cuidado na janela aí. Ei, ei. Quebra a porta PC logo. Eu vou pegar esse cara. Calma aí, velho. Mano, eu posso tentar pegar o Smoke? E avançado do corredor. Pra quem, Lesion? Tem PC. Tem como ter PC, Rodrigo, ou não? Não, não. Deixa que o Pedro tá tá pegado. Olha o meu drone, Pedro. Olha o meu drone. Olha o PIC do cara aí, cuidado. Não, não reforçaram tudo, pessoal. Ei, estão fazendo uma estra. Estão fazendo uma estra. Estão fazendo uma estra. Estão fazendo uma estra. A unidade de banho. De banho não, de... Bota o nome, bota o nome ali no PC. Não, como? Eu tô com 4 vida, pessoal. Tem alguém aí, bro? Não. Perdi um drone, vou jogar outro. Tem embaixo, tem embaixo. Bem embaixo, cuidado. Quebrei mais, quebrei mais, quebrei mais deles. Boa, boa, boa. Cara, foi muito burro. Atrás de escudo. Taca o capitão que tu mata, velho. Bem atrás de escudo mesmo, pra pegar no escudo. Não, isso pode, Vitor. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Vou ter mais tá. Eu não peguei o escudo não, peguei outro. Peguei o da... Tá, tá. Tem atrás de escudo. Atrás de escudo ainda. Tá, mate, tá, mate. Tem mais aí. Compaga então. Vou dronear de novo, peraí. Você deve estar, você deve estar. Por ele não tem ninguém, velho. Só tem o do escudo. Você tem ninguém, né? Você tem ninguém, né? Não sei, não. Você viu? Não, não. Posso, pode, pode, pode. Vai, vai, vai. Eu perdi os dois drones, tá? Pente embaixo, pente embaixo. Pente embaixo, pente embaixo. Taquei, taquei fogo. Vai, Rodrigo. Bora, bora, bora. Pentei, tá subindo escada. Caralho, Rodrigo, tá tudo fazendo afetado. Dá o cover, dá o cover. Level paint, level paint. Bobô. Tem só linha, só linha, essa da mira. Olha o cover, olha o cover, olha o cover, velho. O cara botou a cara, mano. Tá a mureta, tá a mureta. Eu tô meio varado, tá sendo botado, Rodrigo. Pegou a mureta, tá na salinha, eu acho. Eu não tenho certeza. Calma, tem... Tem flash. Não tenho certeza. Tem tempo, tem tempo, calma. Tem câmera aí, velho, PC, velho. Pode ficar ligado, velho. Tá até com tudo, velho. Como de ficar 6? Mano, eu acho que tá tendo foto aqui, velho. É maestro. É o que, a gente tá vindo? Mano, eu acho que eu tô com o Rodrigo, que eu acho que tá... Nossa. Mano, faz silêncio aí, velho. Mas aí. Ai... Tá parado. Cara, morri de vacilo, velho. Cara, eu sabia da posição do cara, mas... E aí, velho, como deixaram o cara me matar, mano, plantando? Eu tô tentando você me matar o tempo todo, Rodrigo. Pra você passar o tempo todo, o tempo todo, o cara varou da salinha lá. Eu achei um... Tinha dois voe ali, né? Acho que sim. Eu vou me dando... Eu tava meando, cara, eu tenho que me bala. Eu tô, personagem, personagem, personagem. Caralho, bicho, eu não tenho que pegar, porra. Cara, porra, eu vou fazer a pervertida lá, velho, né, moral? Eu dei... É, embaixo agora. Deixa aí, embaixo agora, né? Vai fuder. Eu dei trade com o Bench, sobre a escada principal, velho. Tá, banheiro, alçapão. Eu troco. Eu vou pegar slide, velho. Outro lugar. Eita. Eu vou trocar, velho. Eu pego slide. Quebra de cima pra baixo. Tá, então alçapão, né? Uhum. Se quiser, a gente pode ir na banheiro também. Começa pelo escritório. Pô, se eu morrer rápido, eu vou correr pra pegar pizza, tá? Tá não. Deixa eu dar um PC. Enquestra. Ó, rota só no banheiro, rota só no banheiro. Rota só no banheiro. Cash. Alguém deixou ele no escritório. Base, smoke. Vende-se, smoke, castor. Valky. Volta, se tru... Relaxa. Deixa o seu câmera ao fã. Do vídeo. Câmera ao fã. Do vídeo, tá deixando o escritório, Vitor. Vê se tá achando a câmera aí, Pedro? Da fã, do vídeo. Tá todo aí, Pedro. Tá tudo lá, se não investiu. Tá, mas... Só pra... Garantir. Pessoal, pessoal. Eu tomei um remédio pra... Por causa da cirurgia, eu tô com ele embaixo da língua. Então se eu começar a falar enrolado, é por causa disso. Olha só, porra. Tá difícil aí, pô. Vai dominar onde? Vai dominar onde? Vai dominar onde, primeiro. Mano, eu vou tentar dominar o fã dele com o Pedro, velho. Eu vou quebrar o fã dele aqui e tu entra, beleza, Pedro? Cadê tu? Eu vou pra cima. Tem igual a fã dele, não? Tu domina o fã dele e fica parado lá. Fica parado, só marcando a rotação deles, Pedro. Aí eu vou subir. Beleza, eu vou subir e tu... Não, é, vou entrar até vai tábvio aqui, cara. Alguém vem que vem que tá vai tábvio? Vem que tá em cima, vem que tá em cima. Eu tô, eu tô, eu tô. Tá na arsenal. Vou dronar aqui, escritório. Escritório não, PC. Eu quebi o meu drone também, velho. E a PC, e a PC. Arsenal, eu tô na arsenal. Deve ser não. Tá, peraí, vou levar o drone pra arsenal. Marca a porta do PC aí. Tá, já tem... Fia lá, já tem... Fia lá, já tem... Ah, mano, ele tá dentro de escritório, velho. Meu Deus do céu. E aí, aí, aí. Mureta é limpo. É, essa linha da beira é limpo. Entra logo, entra logo. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Aí, os arquivos. Tá limpo também. Escritório. Tu, tá de limpo aqui pra saber. Vem escritório, vem escritório. Tá em escritório. No spot. No investigador. Fonte, fonte, fonte. Ah, tem Valky. Peguei, peguei, peguei. Valky deitado do lado da porta do bombe. Valky deitado do lado da porta do bombe. Lado de fora. E aí, bota a... Ah, não tem nome. Demais. Vou banar o banal, não. Vou banar o banal, pequeno. Vamos tentar entrar no pequeno, velho. Eu, baixo. Ei, ei, ei. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Oi. Oh. Faz... Faz... Boa, boa, boa. Eu, o Cash. Leve o meu Cash. Eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo plantar. E tu fica marcando só a ligação, tá? Só a ligação, tu marca. Beleza, tá marcando. Quem tá com o meio de cima aí, Gabriel? Só marca a ligação. Não deixa passar de aí. Vai daí, vai daí. Vitor, para de marcar. Para de marcar aí e olha em cima aí. Cuidado com o corredor em cima, Vitor. Banheiro, banheiro, rapazé. Vou deixar o drone. Olha o drone, olha esse. Tem que molhar. Ah, não. O psiquiatra ia sair. Banheiro, tá. Deixa eu, deixa eu. Boa, pegou, pegou. Boa, boa, boa. Calma, é de boa. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima. Boa, boa, moleque. Vamos, mano. Joga demais, Jodergão. Joguei não, velho. Foi um aqui só. Relaxa, joga demais. Relaxa, relaxa. Tá passando com o bem. Oh, escuta aí, escuta aí. Mano, quando a gente for caçar os caras em cima, tem que é alguém colado no drone, velho. Porque o Bench quebrou, a gente demorou pra vir e ele já saiu do arsenal pro escritório, velho. Tem que tomar cuidado disso aí. Não, que vacilou, velho. Sabe o que foi? É porque... Não devia entrar no escritório, não, velho. Teve todo mundo junto. Personagem, personagem. Pra ele sair, tá ligado? Sled. Boa, tá me ligando. Quem aí tá me ligando? Ai, vai sair. Cara, o cara tem de ligação em plena Copa Cobre, velho. Mentira isso, mano. Oh, de um mapa pro outro vai dar uns dois minutinhos, pelo menos pra eu poder ir lá beber uma água. Vai ser onde o mapa, vai ser onde o bomba, quer dizer, agora. É, é o mesmo lugar. Se não for a fã, liguei banheiro, né? Cara, tô muito ruim, mano. Relaxa, Pedrão. O Gabriel tá carregando. Não quero que vá pegar o beat. 80 quanto pra cada, 80 quanto pra cada, bora. Confirma aí onde é o bomba e eu vou deixar o drone no PC de novo. É embaixo, embaixo já vi. Dessa vez deixa eu pegar alguém aí pro... Off-sino, off-sino, tem cast. Tem cast, tem cast, tá. Tira o drone daí, enfim... Já tirei, já tirei. Oi, Les. Oi. Será que eu boto um drone no escritório pra tu e, tipo, no decorrer do round eu boto... Ah, tu. Já tá controlando aqui, Gabriel. Já tá controlando aqui, Gabriel. Mas eu tenho que subir, só posso esconder. Você não discuteu o final, Rodrigo. Se não me foda, me foda. Eu não discuteu o final. Eu deixo meu drone aqui, que tá aqui no PC, do escritório, e depois eu drone pra mim no escritório do PC. Sai, Perse. Não, deixa o PC, eu vou com vocês. Tá bom. Cuidado com o pique aí, velho. Opa, cast, cast. Eu botou na cast nada bomba. Mano, eu vou quebrar esses cast logo de baixo. Mano, esse mostra dando muita travada no meu jogo, velho. Tem ninguém em escada leste, tem ninguém em escada leste, velho. Beleza. Quando o jogo voltar... O pior que o cast tá ajudando demais, velho, com DC round pra gente. Eu vou estar de boa, eu vou estar de boa. Voltou, voltou. O PC tá limpo. Vou dronear, calma aí. Provavelmente tá limpo. Deixa eu dronear melhor. Vê se tem câncer. Vigil tá perto da escada leste, velho. Tem vigil. É, lado da direita do PC tá limpo. Corredor... Tem vigil. Ei, tem o vigil. Tá no corredor, vai aparecer porta PC. Vai pirar vocês. Porta PC. Tem nem vigil? Boa, boa. Certo, o PC tá limpo. Tô drone no escritório, tô drone no escritório. Tô drone nacional. Alguém vai comigo aqui. Escritório tá limpo, escritório tá limpo, escritório tá limpo. Eu tô mirando de escada leste, pode ir, pode ir, velho. Ninguém soa por aqui, ninguém soa por aqui. Escritório tá clear, escritório tá clear. Fonte tá clear. Cima é nosso. Arquivos tá clear também, bora, bora. Cima é nosso, cima é nosso. Olha o escritório aí, Rodrigo. Escritório tô aí, escritório tô aí. Vou até matar o assapão. Quenta. Ó, botei o Ijeb na porta PC, na porta do escritório e na porta do arsenal, velho. Desculpa, eu vou até a Valk. Eu matei os dois assapão. Vai se descer quatro embaixo, velho. Tem um paciente aí. Calma aí que eu vou drone agora o bomb. Tentar fazer o meu plant, velho. Eu tô indo pelas costas do cara. Eu tô quebrando tudo embaixo, tô quebrando tudo embaixo, velho. O bomb é nosso de novo. Tem como marcar ligação pra plantar? O pequeno é nosso, pequeno é nosso, né? Posso ir, posso ir lá? Calma, 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 calma. Deixa eu abrir as costas deles também, Rodrigo. Casto. Casto, Casto, Casto. Posso entrar, posso entrar? Ih, tá com o Casto aqui, tá com o Casto. Vou ter que entrar pela porta. Vai, vou plantar. Olha a ligação, só a ligação. Sobe. Deve em Valk. Boa, boa, boa. Alphandega, Alphandega tem. Bench Alphandega. E EGG Bomb, Bench Alphandega é EGG Bomb. Boa, velho, velho. Mais um, mais um. Na porta do bomb, porta bomb, porta bomb. Boa, 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 velho. Primeiro mapa é nosso, velho. Boa, moleque. É isso, time. Jogando só o Fino. Caralho, primeira de câncer lá em cima. Boa, boa, boa. Todo mundo, pô. Boa, caralho. Não consegui matar algum, velho. Pô, tem a comida lá, espera um minuto pra puxar essa perna, pelo amor de Deus. É, espera um pouquinho. Vai correndo, vai correndo, só pra ter, velho. Eu vou tentar a foto aqui, eu vou tentar a foto do negócio. Ei, cuidado que os caras vão escutar tudo daqui a 7 segundos, hein. Volta pra pôr esse coelho. É. Eu vou sair dessa merda então. Não, fica na partida, só vai mudar o mapa. Não, eu vou sair daqui então. É, ô rapaziada. Você chama de plano? Aqui. É, pode esperar um pouquinho rapidinho que o cara foi buscar a comida dele lá embaixo, velho. Beleza. É, rapidinho. É só pra dar uma esfriada aí nos anúncios de todo mundo, beleza? Ô, bota a comida, bota a comida. Caralho, bicho, eu não encaixei uma bala. Relaxa, Pedrão. Joga as bem, joga as bem. Vamos, moleque. Mais um mapa, mais um mapa e a gente dá na semifinal, velho. Vamos lá. Caralho, eu não encaixei uma bala, mano. Relaxa, Pedrão. Relaxa. Mas a gente vai ir bem, que sopa, porra. Caralho, velho. Rodrigo, uma bala, velho. Uma vala. Vala? Uma bala, velho. Caralho, velho. Eu tô, velho. Caramba, meu. Cadê os comentários dos nossos fãs? Ai. Cara, bicho, uma bala, mano. Tá de cara. Ô, estopa o Moz aí e começa de novo daqui a pouco. É, boa. Boa, galera. Clash. Vai, o Clash. Vai, o Clash é nosso, o Clash. Ele tá vendo, velho. Eu quero muito, velho. Valeu, velho. Ai, ai, ai. Eu sou muito tesudo passando o carro, velho. Chocou, louco. Ai, toma no cu, Rodrigo. Eu? É, nunca achei uma bala, mano. Tô puto. Puto? Cara, velho. Eu tô puto ainda, velho. Eu sabia a posição dos caras e morria, velho. Tipo, eu vi o laser do Bandit e eu abri todo errado. Ah, velho. Já abriu o mapa dele, mano. Tu viu, né? Que eu fiquei olhando pro laser, né? Pro laser, né? Ixi, bota mais colheira. Eu fiquei olhando pro laser, velho. Você sabe de alguma coisa excessiva de colheira, mano? Foi pro lugar errado, velho. Foi. Eu vi o laser dele. Eu falei, tá ali. Eu abri todo errado. Eu abri todo errado. Tá abriu ainda, peraí ainda. Eu vou... Vazar aqui. Quando eu for começar outro jogo de vocês, eu vou assistir. Beleza, falou. Ô, Vitor, tu me deu de mandar pra Twitch, velho? Não, não. Ei, será que eu vou ficar cego? Botar goleira em todo jogo, todo round. Acho que não. Talvez. Não? Acho que não. Gabriel voltou ainda, não? Gabriel voltou ainda, não? Noope. Alguém tá no jogo aí pra ver o que é que os caras estão falando? Não, não, não. Não tô falando nada. Beleza. Pela boa. Cara, velho, tô achando uma baluta, eu tô puto ainda, na moral. Relaxa, Pedrão. Todo mundo jogou bem, velho. Todo mundo jogou bem. Pedro, eu vou cometer o pai e visse quando eu vier pra camanha. Foi quanto? Alguém tirou foto? Alguém tirou foto? Alguém tirou foto? Foi 7 anos. Alguém lembrou de tirar foto? Gabriel atirou. Gabriel atirou. Já volto. Certeza, Gabriel atirou. Daqui a 10 minutos eu volto. Ô, dá um out of 10 aí, dá um out of 10 aí, Vitor. Tá em live, tá em live. Vitor e Pedro. Tá em live, tá em live. Ah, eu também. Só pra garantir, ele pegou uma foto. Gabriel falou que pode iniciar. Tu te chama o que, Vitor? Ô, porque se não inicia, pode ir. Inicia, pode ir. Rodrigo, velho. Caralho, Rodrigo saiu, velho. Saiu, velho. Para, 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 para. Chama Rodrigo. Então, tá aí pros caras que podem iniciar, velho. Puta que parada. Vitor, já iniciou, mano. Ai, meu Deus. Voltei. Voltei. Ai, meu Deus. Tu falou que os caras que podem iniciar, Vitor? Ah, que saco. Ô, meu piru. Cara, quitou. Quê-se. Tomei. 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 O que porra aconteceu? Vitor puxou. É, a gente escolheu o primeiro mapa ao lado. E Vitor puxou sem nem perguntar pros caras, velho. Eu vi aqui 11h30. Eu vi 10h30, velho. O tempo tá indo pra trás. Na moral, eu juro aí de ter visto 10h30. Ô, Vitor, é muito animal, velho. Pelo amor de Deus. Ai, caralho, tô lá abrindo o jogo que fechou. Vem pra cá, Gabriel. Mano, tá muito burro, velho. O que foi? O que foi? Tu puxa os bagulhos sem perguntar nada pra ninguém, velho. E chama... Não, a gente não tá dando pra entrar mais, não. A gente não tá dando pra entrar mais, não. A gente não tá dando pra entrar mais, não. Não, velho. A gente começou a defender os caras que escolhem, velho. Ó o convido aí, não tá dando pra entrar no convívio, não. Eu convido, convido, convido. Não, eu vou deitar não, eu vou deitar não. Cadê pão? Eu vou de povo. Ô, ô, consegue... Consegue... Chele de novo, deve ser... Para, velho. Você precisa fechar, entra, entra. É, é. Ninguém parei. Eu parei, parei. Parei também, o Chele acabou. O meu tá rerunning aqui o tempo todo. É. Deixa assim, eu vou deixar assim. Quer qualquer coisa, Gabriel? Eu vou deitar pra caramba pro cara, Gabriel. Convita, convita, convita. Ô, Gabriel, tu tirou foto, tirou foto. Tirei, vou postar de novo lá. Tirei de graça, eu vou postar de novo. Foi quanto, Gabriel? Que? Foi quanto o jogo? 7x2. Olha. Olha. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá tudo certo? Pera, eu tô no time certo. Nova, rei, rei. Eu tô no time certo? Tudo certo, tudo certo. Pode puxar? Pode puxar, pode puxar. Pode puxar, pode puxar. Pode puxar, meu bom. Positivo. Boa sorte aí. Boa sorte aí. Boa sorte aí. Caralho, véi. A gente treinou alguma coisa pra esse mapa não, né? Não. MAPA DE SUFUNADO DELA PORTA! MAPA DE SUFUNADO DELA PORTA! Primeiro mapa é nosso. Arroba Team Nova vs God Riffens. Quem? God Riffens. Bora tirar a Ibana? Prickestag. Eles estavam pegando muita Ibana, bora tirar a Ibana deles. Bora, bora. É verdade. E os caras jogavam bem. Verdade. Sabia fazer assim. Vai tirar o poder deles. Ó. Thermite, IQ. Buck é bom, né? É. Aí embaixo, Buck é bom. E os outros dois. Cima também. Defesa. Banei Miraka ou Mira? Acho que é, hein? Não. Porque é Mira. Não, Mira eu acho, véi. Mira, né, mano? É coisa que usa, é coisa que usa. Banei. Mira. Mira é quase sempre um ban padrão da gente, véi. Gritete. Rodrigo se aposentou da Mira, né? É. Porque é muito chato com os Bombi com essa porra. Eu fico alternando. Tem vezes que eu fico só de ECO. Não, só de ECO não. Só de Maestro e só de Mira. Pronto. O Zé dos Gatos. O Zé dos Gatos. Sai daqui, viu? Eu vou peidar nesse gato, velho. É. Ele é muito fofo, mano. Ele tá mais burro. Caralho. O Zé dos Gatos. É, só tem o Maestro de Rodrigo. Esse cara foi burro. Devia ter tirado o Maestro contra o Solou os caras. É verdade. Solou não. Solou sim. Claro não. Encheu o saco dos caras, porra. Escalou pra caramba, véi. Se não fosse o Maestro de Rodrigo, a gente tinha perdido o round, velho. E agora, na moral, na moral, escuta aí rapidão. Bora fazendo um bagulho que eles estavam fazendo toda hora, velho. Quando for plantar, eu li se tem algum pixel em cima, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, velho. É verdade. Igual o mongoloide, igual aquele cara. Eu vou tocar, vou tocar pro jacau, rapaz. Eu ganhei aquele round porque os caras não olharam, velho. Isto, isto. Cara, eu vou... A gente pode até... Vocês conseguem identificar, velho, quem é os operadores dele? Ahn... Bench, Mut, Valk... E o resto eu esqueci já. Bench, Hulk, Hulk, Jagger. Ixi, eu nem olhei. Ninguém nunca se lembra, velho. Ninguém nunca se lembra, velho. Eu também não. Acho o sexto pick. Acho o sexto pick, velho. Dependendo do que for. Guarda drone, velho. Guarda drone. Ahn... Trocou o Kyde. Mano, eu vou deixar... Eu vou deixar drone strip, velho. Pegaram o Kyde. Agora no lugar de quem? Acho que foi no Hulk, hein. Murchinho ainda tá. Murchinho ainda tá. É lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ô, LS, deixa drone escada. Ver se ninguém, tipo, volta ou vai pra algum canto. Vou tentar intensivar, velho, a escada. Pegar os caras reforçando. Distraído. Marcelo, eu tô com medo. Ou eu jogo muito bem ou eu jogo muito mal. Meu drone tá... Tá strip. Eu vou... Quando acabar a preparação, já puxo pra ver se tem alguém strip. Tem... Tem... Tem drone LS que olha se for alguém foda. Vai se dar uma inspeção pra pegar essas portas aí. Tem o meu aqui. Passou. Desceu, Pedro. Vou tentar intensivar, velho. Pegar os caras reforçando aí. Não passou ninguém. Strip tá limpo por enquanto. Strip limpo. Beleza. Vou tentar strip. Vou tentar strip. Vou manter o drone aí, Rodrigo. Tem quase... Não, não. Rodrigo. Oi, oi. Não botou o bagulho do Kaj ainda no minhoca. Vem rápido, vem rápido. Tô indo, tô indo. Não botou indo. Não botou indo. Não botou indo. Tô indo, filho. Não tem como ter... Não tem como ter na strip ainda não, né rapaziada? Não, não. Só se entrou... Deu uns tiros no Kaj. 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 Provavelmente... Eu não dronei, velho. Pode ter. Pode ter. Não drone não. Tem não. Tem nem fácil aqui, velho. Quebrei uma cidade do Jäger. Ei, tem suíte, 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 suíte. Peguei MUT, velho. Peguei MUT. Ainda tá suíte. Levei a garagem, levei a garagem. MUT tá... Banheiro, banheiro. Banheiro. Ó, Valky tá bombe. Valky tá jaqueta. Tá caçando esse cara, caçando esse cara. Tá suíte? Tá onde? Eu tô esse cara de mão na garagem, já. Tô esse cara de mão na garagem. Mas tá banheiro, não tá banheiro. Como eu? Vou drone na Alemanha, peraí. Tem mais T aí. Ó, sapão. O Ben tava em cima. Não tá na Alemanha, pessoal. Não tá na Alemanha, pessoal. Rapaziada, pega de cima não. Eu sei que o Valky me matou jaqueta. O Valky me matou jaqueta. Desceu, espotei o Benz. Espotei o Benz, espotei o Benz, pessoal. Levei Benz. É os dois Bomb. É dois Bomb, dois Bomb. Um em cada, eu acho. Atrás, Alias. Calma, mano. Corta o touro. Ele tá plantando. Ah, mas falta uma nota bomba. Para de plantar, para de plantar, para de plantar. Ah, não. Espotei o vídeo, espotei o vídeo. O jogo travou. Vai direita, velho. Tá no arsenal, no arsenal. No armário preto, armário preto. Armário preto. Não tá dando com ele, Alias. Calma, Alias. Para, para, para. Boa, velho. Jogou muito, Vitor. Vamos, velho. Caralho. Boa. Cara vai sair. Quase deu susto. Varei tudo no metal, velho. Tinta tiro no metal. Caralho. Sabe o que tem que ter mais? Tipo, quando o cara que estiver dando cover, por exemplo, o Vitor, ele esteve plantando, e o cara não puder dar cover e o cara passar a calma. Para de plantar. E faz mais isso. O pior é que eu não vi que era só eu e ele. Eu só percebi quando vocês falaram que o Vitor não podia dar cover. Aí foi aí que eu ressuscitei que só tinha eu e ele. Eu não olhei para o negócio em cima. Caraca. Eu sempre morro assim. Eu to plantando, achando. Eu sempre morro assim. Eu acho que tem alguém dando cover. Oh, eu acho que essa frost não muda, pessoal. Vai ter que pedir. Sinceramente, eu acho que essa frost não muda, não. Oh, eu acho que muda. Tem que pelo menos o cara. Tem que pelo menos um cara dronar para ver se tem essa frost, velho. Porque se tiver frost, tá ligado, tá ligado? Eu acho que muda o hook, velho. Ô, Pedro, pode deixar que eu vou. Eu também acho que muda o hook, velho. Olha só. Deixa eu cair teu drone lá. Esse cara não tem nada aqui. Manda, mano. Ó. Esse aqui era o... O sprill aqui, esse cara. Lesson, hook. Baixa o hook. Docm, bateu. Docm, bateu. Docm. Olha esse. Um dá Ctrl C, Ctrl V até terminar a fase de preparação. É, embaixo, embaixo, embaixo. Dá Ctrl C, Ctrl V até terminar a fase de preparação. Docm ainda tem. Não dá ba dar Ctrl C. Ai que bosta. Ninguém strip. Smoke, Legionm ainda tem. Smoke, Legionm também tem. Lesson. Ó, é, Docm foi possível. Não tinha smoke, não tinha smoke. É, não tinha smoke. não tinha smoke. Foi o smoke. Strip. Doc tem, Doc tem. Doc Strip. Vai fazer smoke. Olha o drone de Rodrigo, olha o drone de Rodrigo. Ô Rodrigo, olha esse drone. Vê se ele fica aí. Vou ficar deitado. Que eu vou tentar pegar a volta dele. Tá, tá, vai. Tô olhando, velho. Tá lá ainda, tá lá. Parado. Strip não, Strip não, rapaziada. Vai onde? Na porta da frente, Gabriel. Na porta da frente, Gabriel. Deitado embaixo. Na direita da barricada. Ah, da minha frente. Não era essa aqui, não. Quebrou o drone, quebrou o drone. Prova que tem um ainda upper, velho. Ah, mano, tocou. Calma só, calma só, calma. Calma só, calma. Ah, vacilar. Isso é outra porta, eu preciso tirar uma outra porta, velho. É, mano, o modelo é o drone, vamo. É embaixo, né? É, cara. Ô, IQ, eu tenho que ver se tem C4. lá na cozinha olhando pra mim tava cheirando quem é o gabriel tem câmera peguei a câmera peguei a câmera era valk era que eu fosse essa ponta vou dronar em cima não tem c4 não nada na escada de mão pessoal eu tenho que morar o drone se alguém for descer azul é meu azul é meu tem c4 olha assim a fizeram agora sério mesmo e aí vitor acabei de fazer tudo meu velho eu vou ficar lá velho tem que focar azul tem que focar azul velho droga se meu drone vai ficar lá o tempo todo mano também tá merda agora ai velho nossa senhora esqueci de quebrar a câmera mano deve ter câmera ainda então aqui eu quebrei uma câmera já quebrei uma câmera da valk e no armário das armas smoke tá atrás de escudo velho vai ficar por onde velho? 35 quebrei escudo cara eu disse essa porra eu quase que morri fosse minhoca velho ora é velho ou não? boa era boa 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 tu pega o smoke e faz eles mais não sei o que onde ele tá agora nossa coa senhora eu toro Uxa, uxa eles. Peguei, peguei. Atrasse a bomba, atrasse a bomba, o Doc. Atrasse a bomba, Doc, Gabriel. Tua direita. Liza a bomba. Aí, aí, atrasse a bomba. Liza a bomba aqui, Gabriel. Uxa, uxa, uxa. Boa, boa, boa. Meu outro bomba, meu outro bomba. Ai, tem outro velho. Caraca. Ô mano, tem que jogar que se morre ativo mesmo? Back. Agulho chato da porra. Livarado, eu achei a câmera lá. Tem não. É que eu tinha o pixel, Gabriel. O pixel que os caras abriam atirando em mim. Não, mas o outro jogo estava de boa. O pixel que eu ia abrir atirando em mim, dava pra ver o azul todo. Eu vou pegar... Alguém com bug e granada. Eu vou trocar pra Clay, tá? É que eu pego Ash, velho, então? Ou Zofia mesmo? O que sabe? Seja esse item, velho. Acho Zofia, fala logo. Zofia, Zofia. Ah, não, me disse aí, velho. Ah, nossa, então pega o bagulho errado. Deu o trade aí. Meio bagulhado. Deixa o drone de jaqueta. Fui muito inocente ali, morri muito fácil, velho. Mano, o Monster travando muito o meu jogo, velho. Que merda é essa, mano? Meu drone tá em strip. Lá onde meu de Rodrigo ficou na última. Guarda-me. Escuta aí, você. Quando a gente sabe que vai ter algum pick, olha o drone, velho. Pra vocês saberem exatamente o que é. É, mano. Meu drone tá em jaqueta, velho. Ninguém em strip, velho, até agora. Ninguém em jaqueta. Queimou o principal, eu acho. O strip é tudo nosso, velho. Tem ninguém lá. Eu deixo mais jab, o strip? Eu não preciso. Não, mais sinuca, mais sinuca. Marcado. Tá no bar, tá no bar agora. Tá indo na tua frente aí. Tem mais. Tô caindo. Subiu escada caveira, subiu escada caveira. Escada caveira, escada caveira, marcada ainda. O slide tem que vir fazer granada aqui, velho. Se tiver alguém aqui, mano. Subiu, subiu, subiu. Subiu na garagem. Tem que abrir a... Tem que abrir a... Tem que abrir a garagem. Aonde? Tem como se botar? Vou pegar ele pelo rapelzão. Se quebrar bem, a gente fala. Quebrou, boa. Matei. Seduit no maestro, na garagem. Quebrou. Peguei a garagem, peguei a garagem. Tô com o telefone, presta atenção. Marcado, marcado, marcado. Não, vamos rushar seco. Ah, tá na porta, mano. Escada caveira, velho. Cala a boca, cala a boca. Escada caveira. Lésia marcada, lésia marcada. Bota escada caveira, Vitor. Tem que dominar essa garagem, vai dominar a garagem. Eu tô garagem, eu tô garagem. Sim, vai avançar aí. Olha essa. Já sabe, né? Olhando. Que? Eu tirei a cara, velho. Ai. Pegou do pixel do bomb, velho. Pixel bomb. Tá contabilidade ali. Pode subir, Peu. Tem ninguém aí, não. Dava contabilidade, e o Lésia me matou. Boa, Pedro. Tem um drone aí. Tem um Lésia. Que? Ah, foi da ligação. Eu tô sem honra, tá sem escada caveira. Vai ficar quatro. Tá uns dois nesse plomb, eu acho, velho. Não tenho certeza. Garagem, garagem. Subi no garagem agora. Tá na rampa, já subiu. O garagem. Joga bem, joga bem, joga bem. Nice try, nice try. Eles, é livre que eu morri, eles. Ele é a cara. Merda. Dois segundos. Não, é isso que eu falo, mano. Nove de pinga esses caras, velho. Não dá pra ver. Muito ruim, velho, pra jogar granada. Vamos ganhar, velho. Eles jogam muito lerdo. Agora é academia, academia. Pegar a sua filha. Academia, termite. Aqui é termite. Eu vou pela janela. Alguém precisa entrar na contabilidade, velho. Pra quebrar. Tá ligado? Vou ter um slide pra não pegar granada. Vou de bug aqui. Não precisa muito de clay, não. Velho, é... Nasce alguém. Nasce a Twitch com... A Sofia lá, velho. Eu vou ficar com o Rodrigo. Eu vou tentar abrir aí o termite com ele. Mano, eu vou de IQ ou eu vou de... Nome. Nasce a Amazena. Nasce a Amazena. Vitor. Ikill ou Nome. Provavelmente vai ter ou cast ou escudo no Bents. Eu vou na janela. Eu vou na janela. Tá, tá. Aí alguém vai... Dinheiro. É... Vigilância. Pra Vitor não... Tomar. Já falei, já falei. Ele vai. Pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir jogar tão bem não. Meu joelho tá doendo muito, velho. Relaxa, velho. Se quiser tem que compilitar e mate... Ah, não sei se tem que compilitar. Não, não sei se tem compilitar. Não, por favor não, por favor não. Tem caixa. Caixa botou a barricada a contabilidade. Vou deixar o drone aqui pra ver se vai ter pit. Não, aí se... Mano, mano, mano. É só... Quem é o drone? Quem é IQ? IQ, deixa o drone aí. Deixa o drone aí. É só ficar olhando esse drone enquanto eu tô lá, velho. Barricada quebrada em algum lugar. Eu acho que é caixa. Pra botar que o resto eu pique. É zerando caixa aqui. Não, não, não. Caixa precisa pegar, velho. Meu Deus do céu. Eu tinha o drone que quis pegar. Ah, que burrice. Agora tá medo comigo, velho. Agora tá rápido, bora. Quebrei o caixa. Tem como quebrar o bagulho? Ah... Calma. O bench. Nada na janela, ó. Calma, calma, calma. Quebra a janela já ali. Vai, fica mirando aquele pixelzinho. Tem strip, tem strip. Embaixo, embaixo. Vai tacar C4, Rodrigo. Sai daí, sai daí. Sai, sai, sai. Ele errou, ele errou. Ele errou, ele errou. Ô, ô, ô. Quem é que tá aqui? Tem câmera do lado de fora. Sofia, Sofia, Sofia. Oi. Meira o pixel, meira o pixel da janela lá. Vou tentar quebrar o bench. Tem no corredor, corredor. Do... Do... Quebra lá, velho. Quebra ele, quebra ele. Quebra ele, vai, velho. Vou tomar tela, vou tomar tela. Tem ninguém aí não, Gabriel. Tem drone lá. Tem... De... Deiro. Vou dronar, eu tomar tela. A gente pode plantar a academia. Tem dinheiro, Pedro. Tem dinheiro, Pedro. Bench está na escada. Bench está na escada. Bench está na escada. Perdi o drone, não sei pra onde eu perdi. Tô fechado em um cast. Tô fechado em um cast. Pode entrar aí. Quebrei essa... Eu vou dormir nessa porra. Não, fica lá, fica lá. Aqui, mantém lá, mantém lá. Mano, eu posso cair a Alemanha. Posso cair a Alemanha. Posso cair a Alemanha só. Alguém fica... Ei. Não sei, velho. Eu não tenho drone, velho. Que eu tenho. Cair a Alemanha, cair a Alemanha. Acho que tem na escada ainda. Eu não sei. Tem na cama, tem na cama. Na porta do bomb tem, Rodrigo. Na porta do bomb tem. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Ah, tá, tá. Na porta, porta, porta. C4 de novo. De onde, velho? De onde? Do banheiro. Ah, velho. Escada tem bem de subir, não? 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 Vai, 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 janela. Vai, janela, vai. Vai, janela. Tá no spot, o cash. Não, não tá reforçado. Banheiro. Escreve de escada e strip, eu acho. Ei, vigilância, vigilância, vigilância. Vigilância. Ai, quando eu virei, né? Ah, mano, meu Deus, fico... Deitou, velho. Tô vivo. Não dá tempo de ir ajudando ali, é só. Boa, boa, boa. É só vigilância, só vigilância, velho. Só aponta, só apontar, mano. Não tem erro. Janela, Gabriel. Calma. Tô sendo avistado, sendo avistado. Sendo avistado. Tentamos parar por baixo, isso aí. Não vai ajudar pra fora. Se vier vigilância, fala. Foi mal, Alias. Eu vou ter que quebrar aí. Ajuda, Alias, velho. Dá pra ajudar. Dá não, o cara tá aqui embaixo. Tá aí. Se vier vigilância, eu falo. É. Vai, vai, vai. Vem pro outro lado, Gabriel. Vai pro outro lado. Tá aqui. Corredou, corredou. Corredou, corredou, já. GG, boa. Boa! Vamos, velho! Opa, ele jogou pra caralho ali, velho. Jogou pra caralho também, velho. Caçando aquela volta lá. Só matei um. Não, pô. Mas jogou pra caralho, bicho. Tá, agora é embaixo. Aqui. Eu vou tentar fazer o mesmo trabalho que eu fiz na rodada lá de baixo. Eu vou tentar dominar a garagem, descer esse cara de mão e pegar azul dos caras. Uhum. Nas duas rodadas que eu fiz. Só um devito. Oi. Vai sempre tronando tudinho, tá ligado? É outra coisa. Não, eu tô tronando tudo. Eu tô tronando tudo. Não, mas tipo, não vai tentando pegar aquilo, tá ligado? Vai tentando pegar posição, velho. Não entra sozinho a gente não, tá ligado? Beleza. Qualquer coisa, avisa pra gente. Uhum. Alguém vai deixando, tipo, drone mais em escada, essas coisas que eu vou... Alguém deixa do switch pra eu deixar de escada? Meu drone tá caralho. O meu drone tá caralho. Switch não, é strip. Eu deixo, eu deixo, eu tenho escada, eu deixo do strip, vai. Eu deixo onde? Oi, Gabriel, Gabriel. Deixa o strip, deixa o strip. Strip? Deixa na escada do outro, deixa na escada do outro. Oi, Gabriel, Gabriel. Pô, matei. Oi, oi. Nas últimas duas vezes que os caras defenderam lá embaixo, ninguém ficou azul, velho. Ninguém. Ah, é por isso que eu tô avançando azul, velho. Mano, se pato eu não puder dar um switch rápido, velho, se ele não pudesse. Se eu não pudesse. Melhor não. Não, se pato eu tô fazendo depois, velho. Ei, strip, strip. Dá pra comer muito fácil, velho. Ele não tá pegando, tá fazendo nada, tá no strip mesmo. E aí? Cê é, velho. Bora pegar. Tô gravado o banheiro. Corredor, corredor cozinha, velho. Mano, tá strip, velho. Volca os caras abaixo. Tá strip ainda, tá strip ainda não, Andrew. Nossa, deixa eu ver, peraí. Ela não sabe que eu vi ela. É ele, é bench. Bench, é. Beleza. Tá naquela porta do pique, porta do pique. Tô gravado o banheiro, velho. Ficou olhando meu drone dela subir de escada, Rodrigo? Ah, voltou, desceu, desceu. Se voltar bar, se voltar bar é meu, velho, tá ligado? Tá na escada, tá na escada. Quem morreu olha meu drone aí, por favor. Quem morreu olha meu drone. Ele deixou, subiu, o BLS. Não sei, não sei. Azul limpo de novo, velho. Azul totalmente limpo. Vou tomar tal sapão. Vai, vai, vai. O BLS tem como olhar C4 pra mim? Como é? Como é? Mano, eu consigo entrar no bom, Bepa. Eu consigo entrar no bom. Bench tá embaixo. Bench tá embaixo. Bora tu, vai, vai, vai. Não, não, tem três, tem três aqui já, tem três aqui já. C4 não tem não, Rodrigo. Nada mais. Eles podia ser 4 agora. Tem três ali. Se tu pegar esse cara, ele tá atacando agora. Se ele atacar agora, não tem o que fazer não. Mas o posicionado não tá no outro. Vai que eu toque bang nele? Não, 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 tem três mirados aqui já, rapaz. Melhor não. Rapaz, tem como ter cara em cima? Tem como ter cara em cima ainda ou não? Eu vou levar o... Boa. Boa, boa, boa. Acho que vai bater esse cara com 4 mano. Tem cara, Gabriel, vem aqui comigo, vem aqui comigo, pelo azul. Tem mais traçapão. Peguei dó. Boa. Ai, agora teve esse cara. Peguei o defuso lá na cozinha. Peguei o outro cara. Peguei o outro cara. Calma, calma, calma. Na porta, Gabriel, na porta cego. Marcado, marcado, marcado. Ah, tomei da... Tomei da... Levei bait. Boa, boa. Boa. Boa pinhoca. Tá onde? Tá onde? Não tem cara, não tem cara. Tá ouro? Acho que tá furo na porta. Ouro, 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 ouro. Boa! Vamos moleque! Acabou. Virou já ou não? Não, não. Mais um. Mais um ainda. Eles provavelmente vão mudar agora, né? É. Eu... Não sei. Os caras podem tentar de novo, velho. Os caras da última vez perderam um e ganharam outro, velho. Vigilância. Vigilância. Nossa, mano. Faltou na vigilância. Vigilância, velho. Vigilância, velho. Pra saber onde é que tinha pixel. Ô, ô. Alguém vai sair depois dessa partida? Não. Eu vou jogar aqui. Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. É, então. Agora que eu ia falar. Bora? Bora, bora. Ô, Gabriel. Tem que deixar agora. Sim, Gabriel. Tem que passar o Fifa, velho. Hã? Tem que baixar. O Fifa? Ele deixa amanhã. Como é que eu vou jogar? Como é que eu vou jogar agora? Eu não vou jogar. Amanhã tu deixa. Amanhã tu deixa. É, mas tem que baixar enquanto eu tô jogando, vixi. Ah, então eu baixo amanhã. Amanhã agora? Amanhã, assim que ele acordar, ele baixa. Ô, Rodrigo. O meu baixou em uma hora. O meu baixou em uma hora. O meu baixou em uma hora. Foca no round. Foca no round. É, é verdade. Localiza o bomb. 30, 30 giga. Embaixo? Embaixo novo. Escondido em onde? Escondido em outra bomba. Vitor. Tem certeza que é embaixo novo? É. Eu vou fazer a mesma coisa, Gabriel. Cala a boca, cala a boca. Vou deixar a drone em strip. Eu vou partir de novo, Vitor. Agora o meu outro não tá guardado na bomba, tá? Então vai ter muita calma. Beleza. O meu tá na garagem que nem da última vez. Vou usar strip. Ah, não. Ele vim culpando. Meu Deus. Meu posicionamento. Ai. Aqui. Putz, não teve IQ, hein? Agora fodeu. Não, fodeu porra nenhuma. Não, fodeu pra mim que eu vou tomar C4. De novo. Do C4 já estou. Relaxa, relaxa. Bicho, os caras estão fazendo C4 pelo som, Rodrigo. Porque nem impulso os caras estão usando. Ei. Acabaram de olhar a câmera do lado de fora, velho. Vou ter pique. Peguei, peguei, peguei. Boa, pai. Boa, boa. O strip tá limpo. O strip tá limpo. Ninguém garaje em cima, pai. Eu vou entrar, vou entrar. Vou descer. Descer esse cara... Porra. Todo novo azul. Aqui tá... Eles reforçaram, eles reforçaram. Pra primeira vez esse sapão aqui, velho. Oh, oh. Alguém pode ficar ali no meu drone? Alguém pode ficar ali no meu drone? Peraí. Drone das minhas costas. Cadê teu drone? Tem um azul, Gabriel. Um azul dessa vez. Ô, Vitor, eu tô sem o sapão, velho. Tá reforçado agora. Eu vou escada nova. Vou escada nova, Vitor. Vou escada nova contigo, calma. Vou dronar em cima. Tá marcada, velho. É um laser, mano. Eu vou escada nova, vou escada nova, calma. Tá no mesmo lugar. A Alemanha é limpa. O switch também tá limpa. Marcado ainda. Marcado. Gabriel, eu vou avançar nele. Vai. Ô, Lecho, acho que não tem mais tá... Usinha não, velho. Tem mais tá bar. Tem mais tá bar. Tem mais tá bar. Já que tá meado, acho. Onde, onde? Vou usar meu outro drone. Espere aí, Gabriel. Tomei jaqueta, tomei jaqueta. Ele saiu, ele saiu. Ah, eu fiz C4, mano. Ah, eu vou acertar, eu vou acertar. Ah, eu vou acertar, eu vou acertar. Foi de onde? Morreu de onde? C4? Seu, velho. Tomei C4. É, 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 é. Tá, tá minhoca, eu vi, tá minhoca. Ela tava embaixo de tu, tá, Rodrigo? Cuidado. Vamos focar o outro Bomb agora. Jäger marcado. Jäger tá no Bomb. Ele tá a dronar, calma aí. Só viu Jäger Bomb, velho. Só que se quebra do lado da porta, Rodrigo. Vou dronar corredor, calma aí. Ô, Gabriel, tu pode ruxar a escada principal e quebrar. Que ele não tá reforçado. Eu tenho quebrar. Do triplo. O triplo. Ah, beleza, tudo bem. Vou dronar o Bomb. Mas espera aí, mano. É bom. Pessoal, eu consegui quebrar a parede do A aqui. Exatamente, atrás da bomba. Só, só. Eu consegui quebrar o A aqui, velho. Consegui quebrar o A. A parede do A, velho. Tá na mesa aí, Gabriel. Cuidado. Vai, quebra, quebra, quebra. Mira onde? Mira onde? Não sei, velho. Não sei, velho. Não pula, Vitor. Não, não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não pula, Vitor. Não tenta moda, não. Bacana. Não deixa entrar aqui, velho. Senão eu morro. Corredor, eu acho. Costa, encosta, encosta. Peguei, peguei. Crava o corredor, Gabriel. Crava o corredor, Gabriel. Tô mirando azul, tô mirando azul. Puta que palho, velho. Ai, tem ligação. Assim, porta do bomb, porta do bomb. Entrou o bomb, tu esquerda, Vitor, tu esquerda, Vitor. Obrigado, obrigado, Vitor. Eu te matou. Atrás de tu, Vitor. Agacha, Vitor. Não dá cara, Vitor. Calma, 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 calma. Fica aí, Vitor. Fica calado, fica calado. Epa, é nosso. Boa! Vamo, moleque! Ô, Vitor, para de ruxar quando tu pega uma kill, velho. Tá emocionado, velho? Ai, coquinha boa do carai. Poxa, eu ganhei um round e tu me morde e sai. Cozão, tem que ir peidando esse bicho, já falei. Eu vou pegar Kaiji. Bora lá, velho. Rapaziada. Os caras tão errando que eles não tão pegando Kaiji e nada pra queimar direito. Vou pegar o que, velho? Eu vou picar. Faço ideia, Smoke? Eu vou picar. Pique de Rodrigo, ninguém vai esperar. Ô, Rodrigo. Qual foi? É... Smoke ou Valk, velho? Tem informação do azul. É... Smoke, Smoke. Tu joga bem de Smoke no azul. Agora eu vou fazer tudo certo. Vai ficar azul, é, LS? Cara, eu tô 5, 5, 5. Sei lá, acho que é. Não, mas... Vai! Vai passar a minhoca, vai passar a minhoca. Caralho, esse Hulk atrás, velho. Não para de travar, velho. Isso fica um bonito, né, velho? É um facho. Não vai ver que não veio. Cara, homem. Olha essa. Olha essa. Hum. Vou deixar dois jegas aqui pra tu. Pra tu? Eles tão pra tu. Eles tão pra tu. Ah, questionzinha pra tu. Ah, precisa de colírio. E esse bicho? Tomar colírio? Vai beber? Não, precisa de mais colírio. Não, precisa de mais colírio. Cai de azul ou... 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 Ou cozinha. Não, velho. Putado. Ele brilha no choque. Ai, foi mal, velho. Eu tinha tirado na hora. Tu pegou algum drone, Pedro? Ele ia pegar o drone de choque, mas eu quebrei, sem querer. Não tem nenhum, né, Pedro? Não. Tá. Cuida pra não morrer aí, velho, Aless. Senão a gente perde. Acabou. Quer descer não, Aless? Mano, ninguém na senhora de obra, velho. Ninguém na senhora de obra, velho. Mas... Que desperdício de... Desperdício. Tá, isso é complicado, gente. Eles perdem mais tempo. Já... Já quieta tem gente. Já quieta tem gente, já. Eles me ajudam aqui, ô... O carinha que tá fora comigo. Smoke não morre não, viu? Cuidado aí, velho. Tem que meter a cozinha, tem que meter a cozinha. Entrou... Entrou na escada nova, velho. Drone, subiu a escada aí, ô... O músico. Olha, se tu ouvir a audiência aproximando, tu avisa pra mim, tá? Que eu te ajudo. Leve a EQ. Boa. Nossa, o músico que dado, velho. Que medo, mano. Silêncio, silêncio, silêncio. A EQ dos caras tá morta já, velho. Drone aqui na minha frente, mozinho. Drone aqui pra minha frente. Ó, achei um. Obrigado. Esfalta de novo. Acho que tem cozinha. Tem como drone uma escada nova, Pedro? Deitou, 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 deitou. Escada nova tá aí. Ai, tomei. Tomei escada nova, tomei escada nova. Ah, não é só ainda, velho. Não é só ainda. Taca piripa aí na porta aí, velho. Vai tentar ressar. Se avisa um pouquinho antes, velho. Olha os caras saí da escada nova, velho. Foi ressar o cara. Ah, mano, avançou escada de mão, velho. Consegui, 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 consegui. Fala, velho. Tem que ter câmera aqui, mano. Boa. Que bombe, que bombe. Peguei, peguei. Azul, azul tem, azul tem. Azul tem, azul tem. Zalado, zalado. Tem uma escada nova. Buck tá muito miado, buck tá muito miado. Tem escada nova, termite, buck. É, pô, azul, velho. Não tem como viaçar pão. Pera, eles não sabem do seu drone, pô. Só... Escada nova, escada nova dois, escada nova dois, velho. Já tá azul, já tá azul. Vou pegar as costas. Vai escada, escada de mão. É a melhor escada, Pedro. Corri. Azul. Um de vida, um de vida. Exatamente, um de vida. O buck, um de vida. Tá a melhor escada de mão. O buck tá com vinte de vida, porque ferra vida. Tá pra tua esquerda, Pedro. Tua esquerda, Pedro. Ah, não. Tá no cantinho, tá no cantinho. Um de vida mesmo, um de vida mesmo. Não. Valeu. Tacou a granada aí, Pedro. É hora, olha, Pedro. Ah, tem que capturar também. Tacou a granada no chão, Pedro. Atrás da caixa. Atrás da caixa, pai. Se tu pegar esse buck, tu consegue defusar. Tem um buraco na direita, velho. Cuidado. Buraco. Esquerda. Boa. Boa, Pedro. Um de vida, um de vida. Tiro, velho. Tempo, tempo. Não dá não. Joga bem, joga bem, joga bem, joga bem. O que importa é aqui? Se eu mato esse buck naquela hora, velho. Não. Só que achei que tinha alguém dentro da sala que ia tentar me matar. Eu fui pelo outro lado, velho. Eu que errei, eu que vacilei. Não, relaxa, relaxa. Ai, caralho. Dá pra ganhar muito fácil. Contabilidade agora, contabilidade. Dá pra ganhar muito fácil. A gente vacilou, vacilo nosso. Tá. Eu vacilei, tu vacilou, Gabriel, todo mundo. É. Eu, em vez de ficar lá, só cravado na porta, eu fui tentar avançar pra atacar C4. Aí o cara pegou do pixelzinho. De mão. Eu vou... Olha, você vai ficar azul de novo ou não? Vou ver ainda. Se não for ficar, eu fico, velho. Só pra lá. Pode botar maestro, velho. O azul, tipo... Deixa azul pros caras não, velho. Deixa azul pros caras não. Os caras deixaram... Peraí, eu acho que acho bom. Eu acho bom não fazer rotação. Agora deixar o maestro lá, porque a gente pode varar tudinho, tá ligado? Aí tem maestro aqui que tem muita bala. Tem eu de acordo também. Cara, então bora varar tudinho ali, velho. Vem aí quem vai reforçar o sapão. Pra não deixar nenhum... Então não vai defender azul? Não vai defender azul? Não vai defender. Defende. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Entendi. Porque se por um acaso eles dominarem, a gente só vara. É, vara, vara tudo, velho. Ô, Finto, bota um aqui pra frente. Muda o maestro, bota o maestro. Pega o maestro, pega o maestro, pega o maestro. Bota aqui, bota aqui, ó. Aí tu tem visão de tudo. Vai varar tudinho aqui, ó. Tu vai varar tudinho aqui, ó. Tu vai te varar tudinho. Deixa ele levantar. Vamos lá, agora é ouvido. Eu só tenho visão com esse maestro aí se os caras tiverem avançado de escada de mão ou avançado de escada nova, velho. Mas não tem visão de nada não. Esse maestro vai varar, velho. É, só deixar eu morrer e pronto, velho. Putz. Ah não, velho. Mentira. Eu vou tentar só fofocar os caras, velho. Ninguém reforçou o sapão azul. Quase pegar a nômade. Vem parar aqui. Vem parar aqui. Fecha a barca. Ajeita o maestro aí. Bota o maestro aí dentro. Abriu. 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 Aqui na... Aqui na... Minhoca. Mano, dá pra ver nada com os maestros. É só pra varar, relaxa. Mano, como que tu vai varar, velho? Não, os caras vão varar. Não, eu tô morto. Eu sou pra estar morto aqui já. Eu só vou estar aqui pra me pegar informação. E trocar a bala com os caras. Ô Gabriel, quer fechar barricada aí? É que eu tava varando em cima. Não fica dronando ouro, Rodrigo. Dronando câmera no outro. Tá. Drone do baú, os caras. Tem drone, Pedro, na cozinha? Tem drone, Pedro, na cozinha. Drone do chaco entrou no bombe aí. Quebrei. Fecha barricada, fecha barricada. Twitch caiu escada nova. Twitch caiu escada nova. Escada de mão, escada de mão. Falei errado. Final. Ah, cara de mão, porra. E aí, minhoca, minhoca. Avançadas. Escada nova, escada nova não, mas... Se der cara eu mato, se der cara eu mato. Cuidado, não dá cara na porta da bomba. Não dá cara na porta da bomba, Rodrigo. Se não tiver edificação, é hora de descer já. Ô Victor, tem como pingar a tua direita aí? Pular da escada nova, ninguém. Só pra saber onde ir pra fora. Deitado, deitado, deitado na... Minhoca. Eu vou a granada. Ah, eu levantei na hora, mano. Azul, azul, azul. Twitch azul. Gabriel, se quiser pode marcar azul. Carapota no bomba, no azul, velho. Vai, marca, 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 marca. Vai carregando, velho. Deixa pra lá. Putz. Hum... Entrou no bomba, entrou no bomba. Matei, 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 capitão, matei. Onde é o bicho? Ele... Desse uma cara pra ele. Mais um, mais um. Entrou no bomba 2 aí, entrou no bomba 2 aí. 2, tem 2, tem 2. Nome de azul ainda. Desse uma cara pra ele passar. Ele é bizar, velho. Tô direita dela. Qual é? Nice try, nice try. Ah, que timing, velho. Eu tava deitado o tempo todo. Quando o cara aparece, eu subo, velho. Que azar, velho. Não é isso que eu falo, velho. Tem que ter alguma coisa pra dar visão, velho. Ó, em cima. Tem que pegar... Eu vou pegar Valk, tem que pegar Maestro, tem que pegar Card. Eu vou de Card. Eu vou fazer o sexto pico, aí eu vou pegar pra ficar escondido. Os caras só quebram o KID se for com... Lá embaixo. Com o bug ou o Zofia essas coisas. Tá, tá. Então, Pedro. Fica lá embaixo então, Pedro. Fica lá embaixo. Maverick, Maverick. Eu acho que não quebra, velho. Maverick não quebra o KID, eu acho. Quebra não, quebra não. É de baixo que tu vai botar? É. É isso, quebra não. É preciso ligar com o sinaldo, velho. Já volto. Ô, Vitor. Oi. Tu entendeu agora, né? Por que que eu queria botar aquele outro Maestro. Não, entendi, entendi. Eu não fiz merda, mano. Se eu tivesse só ficar deitado ali, mano. É porque o cara tava dando tiro na minha esquerda. Aí eu achei que ele tava dando pegar meu pezinho, velho. Aí eu fui agachar, mano. Se eu não faço isso, eu fico deitado, eu tinha matado essa Twitch. Fiquei bem drone. Boa. É porque tu tinha que ter visão, sabe? Se os caras tava passando em tu, velho. Esse foi o problema. Vai que ninguém conseguiu parar os caras direito. Porque os caras ficaram até o gerador, velho. É, tem aquele gerador lá. Não tem o que fazer, não. O jeito ali é só defender mesmo. Caralho. Eu voltei, mano. Eu reforcei, velho. Eu voltei. Ô, Mestre, tu vai ficar na garagem? Poxa, velho. Então, garagem, garagem. Deixa a Yagra pra tu, velho. Um garagem de tua reforço, reforço. Deixa a Yagra ir pra tu. E ligação, velho. Quasei. Reforcei, garagem. Peraí, pulse, peraí, pulse. Pulsei. Caralho. Pulsei o cara varando. Meu Deus do céu. Não deixaram, não. Liguei a construção. Pulse. Que a força seja com você, velho. Boa sorte. Mais comigo. Mais não, é... Jaca comigo. Onde? Aqui na sinuca. Corre, velho. Tá onde, Vitor? Tá onde? Tô aqui, tô aqui. Sinuca, sinuca. Tá pra aqui, ó. Tá, se a banheira eu pego. Pela porta do district. Porta do district. Departou a individual da construção. Ajuda a construção. Ajuda a construção. Tá, eu tô ajudando o Victor, velho, primeiro. A banheira é meu. Quem? Pegou quem? Quem? Não sei, não consegui ver. Beleza. Vitor, vou sair daqui. Eu acho que eles saíram daqui, velho. Pode ir, pode dar o pé, pode dar o pé. Você tá costumando ter como avisar ou não? Não. Exatamente. Mais ou menos. Onde que tá a sinofia, velho? Onde que tá a sinofia, velho? Beleza, beleza. Tá aqui embaixo. De novo é bom, eu acho, hein? Olha, se entrar a janela eu não consigo matar, tá? Pega a sinofia, pega a sinofia. Boa, Pedro. Onde é que tem? Onde é que tem cara? Onde é que tem cara? Maverick. Boa. Boa. Avisa aí se tiver alguém, Pedro. Janela B. Desceu já. Desceu? Provavelmente. Eu vi um barulho de descida. Em câmera. Tá, não. Entrando pra onde? Peguei, peguei, peguei. Peguei o janela. Tem mais aqui comigo. Morri. Onde? Tentei trocar. Tá, jaqueta, jaqueta. O ferro tancou pra ele. Só parar, só parar. Ele foi pular de fora, só parar. Ele foi pular de fora. A gente vai pular. Vai vir com a janela. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Tá muito viado, velho. Vai vir jaqueta. Vai vir jaqueta. Vai vir jaqueta. Tira a cara, tira a cara, rapaz. Tá aí do lado de fora. Costal, costal, costal. Tá em cima, tá em cima. Tá na telhada, tá na telhada. Tá sim. Não, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Não, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Tá embaixo. Tá embaixo. Mano, pelo amor de Deus. Só fica quieto. Espero que o cara vinha. Tá lá no spawn. No spawn. No spawn. No spawn. É nossa, é nossa. Eu me spawn só pra matar. É lógico. Boa! Vamo time! Ele tava na minha câmera, entendeu porque eu tava falando? Tava em cima. Tu tava na câmera na vida? Tem necessidade disso não, velho. Ficar discutindo esses negócios, velho. Não, eu só discuti porque não tinha como ele me matar. Só me spawn. Pera que na tela de Gabriel o cara só podia tá em cima, mano. Porque Gabriel foi e saiu lá de fora, velho. E, tipo, nada do cara, velho. Aí, tipo, apareceu o cara pegando rapel e tudo mais, mano. O quê? Ai. O teu maestro. Olha aqui. Eu vou defender lá de novo. Bota teu maestro agora pra ter intel de tudo. Pera, eu vou trocar. Docei pra quê? Troca ou troca? Meu Deus. Bota mais um... Azul. Minhoca. Azul, pai. Tava dois azuis lá, recuadíssimo. Pô, quando os caras avançarem, já pegaram. Onde eu beijei forçar o sapão? Ei, ô... O Yeager. Eu vou deixar esse azul supimpa pra tu, velho. Tu vai ver. Nossa senhora. Falou supimpa, eu já imaginei. Cara, vai. Já imaginei. Já imaginei o azul da FaZe agora, mano. Não. Gostoso, gostoso. Você gostou. Não. Eu imaginei o azul da FaZe Clan. Super entregado. Não. Pera aí. Quebrou um drone. Mano. Eu vou defender o azul com minha vida. Vamos ter os três Yeager aqui, velho. Repassar o azul. Minhoca. Eu... É... Alçapão. Eu precisei gerador. Alça AP. Alça AP. Eu repassei. Eu repassei. Ainda sobrou um, só que eu não consigo subir pra reforçar não, velho. Nossa, LS. Que maestro. Jesus Cristo amado. Nossa. Eu vou começar a pagar o próprio LS. Olha esse maestro que o cara me bota, velho. Gabriel, nunca mais da causa do maestro da tua vida. Ei, tem mais da minha vida. Beleza. Recuei. Recuei. Fui fazer take nos caras dronaram. Recuei. Fui fazer take nos caras dronaram. Recuei. Fui fazer take nos caras dronaram. Tem mais do minhoca. Já vou botar barricada. Tá, vai. Olha esse. Tu tá vendo teu maestro ou eu... Eu vou ficar velhando? Caralho, eu vou botar o Lessing aí. Bota na porta. Mano, mano. É... Que se os caras entram daquele jeito eu mato. A câmera garagem ainda tá lá, velho. Que be drone. 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 Ei, ei, ei. Escada principal. Escada principal. Escada principal. Avançado. Escada nova tem. Beleza. Bota a cara não. Não tem card de rodrigo. Não, não. Não tem nenhum. Zelador, zelador. Ih, é capitão, mano. Se mandar fogo em mim eu tô ferrado. Tá na esquerda ou direita, Victor? Na esquerda. Se mandar fogo em tu, corre pra direita, Victor. Mas não vai pra escala de mão. Ah, acho que não. É o cantinho. Ls, Ls. Quebrou com a 12 aqui, ó. Rapidão. Avisa se ele avançar, Gabriel. Será que passa? C4? Acho que eu passo. O capitão tacou dois fogo em mim. Capitão tacou os dois fogo em mim. Tu me passa ainda. Que bosta. Ls, Ls. Achei... Achei esse negócio. Achei esse negócio. Ah, puxou o bomb, mano. Cadê vocês, velho? Puxou o corredor, mano. Taca a tela já. Rapaziada, como é que os caras ruxam a bomba assim, velho? Porque não tem ninguém marcando o corredor. Chegou pela escada, pelo zelador. Tá um divido dos dois caras daí, Rodrigo. Dois ou um, não sei. Que time. Ah, é Pedro. Um ataque do dano da minhoca aí, velho. Era pra ter ficado no miado do pixel lá, velho. Da... Da escada. Quer academia, velho? É melhor, velho. Bora, nossa defesa academia é boa, tá? Bem trocado. Qualquer jeito tem que ter... Ai. Escudo. Escudo da Ls. Ls, bota o escudo, bota o escudo da vez. Pedro, tu vai de ela? Não, pega a pulse. Vou de arame, velho. Já sabe onde é que nós vai defender, não não, Gabriel? Sempre, velho. Costinha é saudável. Pega o maestro... Ah, deixa eu pôr lá. Eu? Não, não. Eu vou mandar... Pegaram um maestrinho, maestro. Deixa eu pôr lá. Tá, e eu só vi que tem eco, maestro. Não, Gabriel, Gabriel, guarda o reforço pra lá, guarda o reforço pra lá, Gabriel. Não, eu... Tava viajando só, mas não vou reforço a arma. Tava só alombrando aqui. Ô, Gabriel. A rotação é onde? Quando tiver passando pra construção, dá uma olhada. É, bem aqui mesmo, bem aqui mesmo. Porque aí ele tá ficando na construção aqui, vai dar balinha nos caras que tá entrando. Agora faz pique no chão, você é esse? Tá. Pessoal, presa de mais um reforço aqui. Presa de mais três reforços aqui, na verdade. Não tem. Será que é bom abrir seu sapão ou não? Bota um reforço, não é reforço só. É bom abrir seu sapão aqui ou não, mas... Menos um troll, menos um drone. Acho que é... Tu vai ficar embaixo, Pedro? Eu vou. Então é... O escudo é na porta, né, Rodrigo? É. Onde o drone servidor aí, Gabriel? Ô, câmera? Onde o drone servidor aí, Gabriel? Botei. Cela vigilância, no caso, né? É, vigilância servidor. Abre a barricada da escada, velho. Tá um reforço vigilância. Reforço contabilidade, velho. Tem um reforço não aí? Só um, velho? Não tenho. Mano, já tem a vanada no bomba, hein? Pô, quem forçou? Pessoal, abrir a janela escada aí, bitch. 7x1, 7x1. Entrou já? 7x1 quebrou... Não, quebrou o alçapão. Quebrou o alçapão. Não sei se caiu. O jornal no ponto B. Não dá cara, não dá cara, velho. Tem dois miradas. Calma, tem um botão. Como ninguém nunca vê essa minha câmera, velho? Tô na avistada, velho. Quebre o drone, quebre o drone, velho. Tem que ter para não entrar a garagem. Pegou quem? Pegou quem? Ô, P.O. Boa, P.O. Knock? Tu está... Tu está lá do outro prédio, velho. Tu está lá do outro prédio, velho. Pode. Tu está lá do outro prédio, velho. Tu está lá do outro prédio, velho. Tu está lá do outro prédio, velho. Tenta não, Gabriel. Tenta não, ele está muito longe. Tu está porra não, velho. Calma, tu está porra não, velho. Calma, tu está porra não, velho. Tem que ser assim... Mano, se tu está com a C4, tu consegue pegar a Zofia, não? Aí vai. Aí vai. Doida, cara. Drone, drone, drone. Boa. A Zofia está mirando aí nessa janela agora. Cuidado com a C1, velho. Ai, que glória esse Egg, velho. Relaxa. Relaxa. Meu Deus. Nós estamos salvando muito agora, velho. Vitor, só desenrolando os caras aqui para os caras não abrir. Calma com a estratégia dos caras tudo. Eu acho que os caras não tem Maita não, velho. Calma, relaxa. Ô, Gabriel. Em cima daquele gerador lá do outro mapa. Vai ter Maita, vai ter Maita. Do outro lado. Vai ter Maita. Relaxa, relaxa. 50 segundos, 50 segundos. Tem Maita. Tem como ir lá se achar um, Rodrigo. Não. Tem pela escada. Vitor, Vitor, bota lá. Vai. Vai, vai. Peguei, peguei. Boa, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Vai, vai, acabou. Tu também não vai na área do termite. Ele é esse. Pode tacar a Spoke, pode tacar a Spoke. Tem Maita, começa. Vassou o corredor, avassou o corredor, acho. Manda outro já, manda outro já. Socorro, socorro, socorro. Alemanha, Alemanha, eu acho. 15 segundos. Tem dois aqui. Twitch entrou, Twitch entrou bomb. Twitch entrou academia. Não, cara, eu acho que tá lá. Rapi advertido, rapi advertido. Boa! Mais um, velho. Tá fazendo bomb, velho. Eu acho. É, mano. O cara do fogo tá vendo na academia lá. Não, mas olha a Twitch aí, velho. Olha o corpo da Twitch aí. Não, pô. Mas ele é ser monstro, cara, velho. Eu sei, velho. Ele é ser monstro, mas... Ele tá dentro, mano. Eu meiai muito assim. 4 barra 10. Relaxa, velho. Relaxa. Tá jogando demais, velho. Dando carro e tudo mais, mano. Eu não... Alô? Oi. Eu não tenho carro. Trava meu jogo. Nossa senhora, velho. Que susto, mano. Calma. Meu jogo foi de 10 segundos pra 4. Que susto. Ô, tá fazendo café assim, rapaziada? Não. Ah, não. Não, não. Posso ficar? Posso ficar? Não, não, não. Na moral, na moral. Isso é uma tortura esse meu olho aqui, velho. Na moral. Sono, velho. Vocês estão com sono, velho. Não é sono, mano. Meu olho arde. Para picas. Pelo amor de Deus, velho. Eu só quero ganhar essa merda e ir pra casa, mano. Ô. É, opa. É, o quê? Deixa eu afastar. Deixa eu afastar. Eu afastar aí. Ei, agora eu tremei na base pra te... É verdade. Tem montagem dentro. É, papai. Tremei na base pra gente. Tem agora montagem. Calma. Ei. Ah, é. É. Ô, cara, você é um duro. Vai derrubar assim que me farou, velho. Não é você. Que tira. Ô, maestro. Vai deixar o... Ei, ei, ei. Eu vou afastar. Eu vou afastar, eu vou afastar. Eu vou afastar. Vai logo. Os caras vão varar, bicho. Ó, os caras vão varar. Ô, parceiro. Pô, desce aí. Não importa não, pô. Sou líder do crime. Ah, meu Deus. Eu caí. Cuidado ali. A gente baniu o Tatia. Ah, pelo amor de Deus. A gente baniu o Tatia. A gente baniu o Tatia. Com certeza. Não. Os caras baniram o Tatia, a gente baniu e bando. Ah, tá. Eu e tu aqui, Gabriel. Eu e tu aqui. Eu e tu e eu. Mano, a janela do bomb já tá aberta, velho. Ligação. Como é que eu volto pra garagem? Ligação. Os caras... Os caras estão aqui já, velho. Eu e o Tatia lá. Ai, queimei, queimei, queimei. Que aí, velho? Não, que bom. Nossa, tá muito grande o delay do Kite, velho. Errei a câmera. Errei a câmera da garagem. Relaxa lá. Ô, Moeste. Cuidado, Moeste. Acho que tem safada aberta, velho. Entrando costas aqui, ô, Gabriel. Esse aqui, por onde? Quebrou aqui, ó. Só que não quebrou a parede. Que pegou em mim, mano. Ué. Eu tava na frente da parede. A parede não quebrou, mano. Mano, tá dando pra passar na voltação, velho. Eu tô comendo tomada construção. Eu. Costas eu tô aí. Eu tô construção, eu tô construção. Mas tá até mais tarde, sabe? Eu sei, eu sei que tá mais tarde. Eu tô mirando lá, gente. Eu tô baixo, cuidado. Gabriel, entrou. Peguei, peguei, peguei. Academia, academia. Boa. Não, foi, não. Foi varada. Ah, tá. Mas era academia mesmo, né? Garagem, eu acho. Garagem! Ah, velho. Ninguém marcando, velho. Ninguém de garagem, velho. Eu não tive como voltar, não. Mal saí, Rodrigo. Pedro tava lá. Tem janela. Olha a minha câmera. Olha a minha câmera, rapaziada. Vê se tem aquela janela. Não, tem não, tem não. Oh, garagem. Me deitou. Tem na escada, Pedro. Uh! Boa. Garagem tem, garagem tem. Tweet. Monta comigo, monta comigo. Ei, tá na janela já, velho. Quase na janela, Tweet. Tá aí, garagem. Eu vejo o tag, vejo o tag. Tô na ligação aqui, velho. Só que eu não acho, não dá pra... Era, eu acho que é escada, caveira e garagem. Caralho. Caralho. Meu Deus. Pô, Pedro. Cadê esse pozo aí, velho? Eu tô tentando ficar vivo entrando, pô. Tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem. Tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem. Tá sozinho, Pedro. Um de vida, um de vida. Um de vida, um de vida, um de vida. É só esperar plantar, só esperar plantar. Fica seguindo ele. Um de vida mesmo, velho. Confira. Ai, que bala dele no cara. Ai, ai, fuder. Oxi! Não, foi pegar defuso, foi pegar defuso, foi pegar defuso. Ah, quase saiu pro bench ali. Ih, tá em cima do negócio. Tem com o farol, tem com o farol. Volta, volta a pulsa, volta a pulsa. Taca essa quadra pra pular, velho. Pelo buraco. Vai, 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 vai. Isso deitar não tem como saber, isso que é foda. Não, deita não, deita não. Não, não. Tá no servidor ainda. Faz fake, faz fake, faz fake. Tá no servidor, se for escada caveira, avisa. Se for escada caveira, avisa. Deixa C4 na porta, Pedro, em cima. Deixa aí e faz fake. Porra, tem que ficar em cima. Putz. Caralho, mano. Que merda, não dá pra defusar assim, velho. Que roubado. Caralho. Ô, Pedro, tu podia ter aberto o pixel no tiro e tacado a C4. Aberto, porra. Tanto faz, mano. Caralho, agora o meu jogo tá muito ruim, velho. Tá em 60 FPS, velho. Não, o Pedro abriu o seu buraco. Viu o balinho no termite, velho. Viu o balinho no termite, André? Viu o balinho no termite, André? Ei, a gente vai perder de novo, Capela. É, a gente perdeu tudo lá, velho. A gente perdeu tudo mesmo. É, muito bom. Cadê a minha foca? 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 Matem, matem, matem. Ei, eu, Victor. Desce a ver. Bota dois jegue no buraco de drone. Que eles quebraram, só até mataram por causa da granada. Que tinham Zofia e Sled. Nossa, velho. Ô, Pedro. Quando o cara for plantar assim, quando tu terminar de fazer o pixel, taca o C4 no pixel mesmo, que pega no cara. Mas foi o que eu tava falando. Não, no pixel debaixo. Então, o que eu tava falando. Ele abriu o pixel com os tiros, e aí podia ter atacado o C4. Vai passar um, vai passar um. Tá aqui, eu ajudei esse bagulho pra todos. Beleza. Bota o escudo do lado depois. Querem arame aí? Ih, quem é que veio com o escudo? Oi. Tu veio com o escudo? Quando for vigilância. Tu veio com o escudo? Sim. Quando for vigilância, Victor. Bota um SDA e escada caveira, velho. Fui spotado. Aham. Não sei de onde. Mas eu botei ele. Esse eu botei. Ele não tacou nada lá. E eu tomei granada. Na primeira que ele tacou. Então a Twitch quebrou. Mas eu tinha botado. Olha esse é bom. Isso. Ei, falta um reforço aqui. Falta um reforço aqui. Alguém tem? Eu vou reforçar, eu vou reforçar. Não tem. Reforça, reforça. Gabriel, toca aquela câmera do lado de fora de novo. Taca, porra. Tava tocando na outra câmera. Caramba, acho que o aplicativo de foto vai ter sobrecarregado. Essa câmera do lado de fora ficou útil, velho? Ficou top. Ficou top demais. Dá pra ver pra onde vão queimar, mano. Mas vão quebrar, no caso. Já abriram a janela do... Pra quebrar o bench. Ô, Gabriel. Vou dar um tapinho nessa barrigada aqui. Agora não, agora não. Pera, pera. Agora não, agora não. Tu beijou fazer o que, Rodrigo? Não escutei. Quebraram a câmera, Rodrigo. Ô, Gabriel. Quebraram a câmera. As duas, as duas. Tem aqui, tem aqui. Quebrou escudo, velho. Quebrou escudo. Já era. Mano, vocês tem mais janela aí. Vocês tem como? É que não consegue quebrar a câmera, velho. Tem mais tu, tem mais tu. Já não. Vitor, retorna. Volta lá, volta lá, volta lá. Tem que voltar. Tem que voltar. Aqui tem que ir em cima. Aqui tem que ir em cima. Mano, já tem mais tu, velho. Garagem. Garagem, garagem, garagem. Tu ruim, velho. Tu 60ps. Quero que eu vá à garagem pegar de costa. Calma. Tô sozinho, bomb. Putz. Tô botando. Eu tô aqui, tá? Aqui também, aliás. Pedro, vai lá à garagem dos caras. Eu vou fazer essa 4. Pode. Tá. Ah, dois garagens. Dois garagens. Eu vou matar da vida. Eu vou matar da vida. Eu vou matar da vida. Tem aqui embaixo comigo, velho. Tem aqui, tem aqui, Rodrigo. Tá, tá. Tá, tá. Não, coto no, coto no, coto no, coto no. A gente vai procurar já cá, ó. Não, recuo, recuo, recuo. Strip. Dica aí inteiro. Não, tá aí, não. Tá pra esquerda, tá pra esquerda. Tá pro strip. Rodrigo, Rodrigo voto. Rodrigo voto, Rodrigo voto. Rodrigo voto, Rodrigo. Ele tem a cola. Olha essa. Tá bom, tá bom, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, E aí, E aí, E aí. Tá lá, sai, sai não, sai não, sai não, sai não. Ó, marcada, marcada, marcada. Marcada. Tem mais de tá bom, tem mais de tá bom também, ó. Saiu, 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 saiu. Aí que eu entro bom, aqui que eu entro bom. Marca, 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 marca. Sufiro lá de fora. Pegou, pegou. Não, não pegou, não. Saiu. Caralho. Peguei aqui, peguei aqui. Boa, boa. Boa. 20 segundos, 20 segundos. Mantém, mantém, ele. Mantém. Ganela, janela, janela. E o outro lado fora, o ter-mite. Tem mais de tábio. 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 Boa! Vamos. Mais um velho, vamos lá. Caralho, só eu fudido não de kill, velho. olha isso eu tô fazendo 60 fps vei eu acho que tá quanto foi gravar velho que merda relaxa eu tô com 10 quilos eu acho que o mozzi tá sobrecarregando eu também tem umas horas que eu tô lagando pra caramba tá bem de boa o meu também é o gabriel meu também tá de boa caralho irmão quando eu cliquei na merda da caralho pode apagar as fotos já depois que acaba o jogo não não é bicho pelo amor de Deus não a dos outros eu acho que pode eu preciso cara ele tá no ssd pô tá lotando espera espera essa merda acabar os caras confirmar a partida tá tá ligado mas eu tô pra cá eu tô apagado e o pedro dá uma olhada não apaga o joelho ali é sim vai sim eu procurei procura aí onde é bom procura aí na academia vigilância vigilantes e agora drone eu vou deixar o drone escondido na no quarto consegui espotar a valk é vigilância durante a suíte eu falei o que vitor ah escapei com drone é tem bet de jaqueta tá vai picar a porta jaqueta tá fechado o jaqueta ou escada nova eu tô de eu não tô de clay mano eu tô eu tô eu tô eu boto aqui eu boto o garagem tá botei garagem se eu drone a jaqueta calma aí eu boto a caralho ainda jaqueta é limpo pode ficar de boa e aí deu 10 fps agora meu deus que não tem zero velho tô que pra nada velho tá de boa incrivelmente meu também tá de boa barra limpo por enquanto tá fazendo rapel roubar do garagem fazendo rapel roubar do garagem Eu tenho a besta e me fala aí, tá? Você tá quebrado, velho. Eu vou fazer o rapel roubado garagem. Vou trocar na garagem pra tu, tá? Beleza, beleza. Rapel roubado na garagem. Rapel roubado, garagem. Primeiro dois chute-ho aqui. Boa, boa. Eu tô até a metade. Tem costal aqui comigo. Jäger pegou minha cabeça antes de eu ver ele. Garagem, garagem. Jäger e garagem em cima. Ele viu minha cabeça antes, velho. Vou vagar, vagar, vagar. Tá na... Bem na rampazinha da garagem, velho. Desceu, desceu, desceu. Tá embaixo de garagem, embaixo de garagem. Boa, embaixo de garagem ainda, Jäger. Peguei um do bomb. Ah, bem de costas, bem de costas. Metade da vida, metade da vida. O LS, domina a garagem. Tenta dominar, velho. Que a gente faz o plant certinho. Jäger tá embaixo ainda. Desceu, desceu, desceu. Calma aí, velho. A garagem é nosso? Não, Jäger tá embaixo. Jäger tá lá ainda. Onde é que tá esse bench? Não posso entrar sem a garagem não for nosso. Bench tá embaixo, velho. Botão, botão, botão. Tu consegue entrar, Rodrigo. Jäger tá lá embaixo. Lá embaixoão, velho. E a Valk, velho? Tem que ter cada Valk do outro. Jäger tá indo pra porta ali. Sai da porta. Porta, porta. Tá na porta da garagem. Aqui é marcado. Saiu, já. Saiu. Garagem não tem ninguém mais. Garagem não tem ninguém mais. Ah, escada caveira dois, velho. Três. Não, sozinho não, Rodrigo. Dois no bomb. Mano, os caras falaram que dava pra entrar, velho. Deitou Jäger a construção. Deitou a construção. Deitou a construção. Tem ninguém garagem não, Eléss. Tem ninguém garagem não. Tá os três. Os três no bomb, velho. Ou escada caveira. Vai no chiu. Vai no chiu. Vai no chiu. Os caras caveira. Os caras caveira. Ah, mano. Nice try. Mas vai se foder, velho. Não tá dando assim, velho. Muito lagado. Tem drone, velho. Velho, não tá dando pra fazer uma aplicação assim, velho. Rodrigo, tu devia ter pelo menos falado com os caras, velho. Os caras estavam trocando lá embaixo. Tava esperado eles, falei. Rodrigo. Rodrigo, quando eu disse pra tu entrar foi antes do Jäger rotacionar, bicho. E aí, vamos que bom. Capela? Vigilácia, vigilácia. Vigilácia, vigilácia. Vigilácia, vigilácia, velho. Vigilácia, velho. Vigilácia, velho. Vigilácia, velho. Não, mano. Outro round. Acabou? Acabou? Afinal, des caminhão. Eu chego de volta-me. Agora sim, foi tão動ante. Nós temos um dehydrolo, abdão. Não sichamos. Islands estão se Federal morrendo para castigar. É, mas é a そう... Otherwise é capira. Vamos constructive? eu vou ser dupla também vocês vão ficar pulado da construção né eu não vou ficar não eu vou ficar mais para baixo agora vai perder a posição agora fica não agora alguém tá aqui vai ficar absoluta que a gente faz o que fica fica vitor não não se quiser aqui embaixo não é que dá uma vez que eu Tô olhando a câmera efimada, velho. Fica mal. E aí? Não, eu fico, eu fico, eu fico. Vou deixar, vou deixar. Beleza. Nice, nice, nice. Bora, bora. Os caras aqui não tem miter não, velho. Qualquer cal... Que brilho de novo é o contrato. Avisa, velho. Avisa qualquer coisa aí. Tá indo pra street agora. Os caras só entram pro porta e janela. Ué, é óbvio, né? Não, miter não tem miter, velho, né? Ó. E aí, Pedro? E aí, Pedro? Não, não sei. Ok, Pedro não tinha aqui. Tá passando, já veio. Deploying sensor. Tá passando, Pedro, tá passando. Vamos lá. Me ajuda, Pedro. Eu tô aqui também, Pedro. Eu tô, eu tô, eu tô, esteve o tio aqui. Eu tô na escada aqui, Pedro. Janela bomba B. Capitão que tacou fogo. Cuidado aí, Alisson. Tá janela B, Capitão. Tem garagem fora, um. Mano, não tem tela da construção, Rodrigo. Pelo menos minha, não. Tá. Os caras tão cuidando da construção, não. Tá, não. Ô, Pedro, vai, meu. Se quiser, viu? Todo pixel aqui. Debaio é meu. Ai. De onde, de onde? Calma, calma, calma. Tá no fim do bar. Se entrar a janela B, eu não mato, velho. Tem escada, já. Escada caveira. Tô muito meado. Ah, mano. Feio da escada caveira, velho. Item, é teu carro. Garagem, garagem. Ah, quebra aí embaixo. É a tu de garagem, é? É. Dois garagem. Já subiu, já subiu escada, já. Subiu escada garagem. Dois garagem. Ah. Boa. Garagem, garagem, garagem. Tá colado na janela. Não pulou bom ainda. Calma, Vitor, calma. Espera. Espluteu, expluteu, Vitor. Pulou. Bom B, bom B, bom B, bom B. Bom B, Vitor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quem FPS? Ó, o Face, na moral, velho. Tem mais tá... Acho que escada caveira... Pulou fora, pulou, pulou. Voltou, voltou. Peguei. Plantando um. Plantando onde? A gente tá plantando na direita do Maestro, velho. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Não puxa. Meu Deus, não puxa, velho. Volta, Vitor, volta. É um lugar do Lion. Marcado, marcado. Só não dá cara, só não dá cara. Plantando, 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 plantando. Dá pra parar, dá pra parar. Parou, parou, parou. Caveira, caveira, caveira. Escara caveira. Tá no bombe ainda, no bombe ainda. Não dá cara por nada, Vitor. É, espera. Não, parou, parou. Não, 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 Vitor, não, Vitor. Não vai, Vitor. Tem que parar, não, tem que parar. Calma, espera, espera, espera. Não vai, Vitor. Não vai, volta, volta, volta. Tira cara, é teu. Vai, vai, Vitor. Vai, 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 vai. Boa, moleque. GG, porra. É nosso. Vamos, velho. Caralho, moleque. Caralho, esse mapa vai tomando porra, velho. Nossa, velho. Vamos. Vamos ser semifinal, moleque. Vamos, mano. Tira foto, tira foto, tira foto, rápido. Calma, calma. Deixa essa porra. Nossa, lá. Tira foto aí. Bota, bota o Discord. Chegete, porra. GG, rapaziada. GG. Caralho, chegete. Só tem eu. Bom jogo. Valeu. E eu fiz o fake que eu fui ruxar nele e voltei, mano. Aí ele parou o planta e eu me daria. Caralho, naquela hora que tu pulou lá a janela e pinou no cano desse cara, já era ferido. Aí tu matou o cara, caralho. Foi o Rodrigo que matou. Foi o Rodrigo que matou. Foi o que matei. Porque tu foi e voltou pro outro lado, Rodrigo. Caralho, que nervosismo, a minha mão tava suando nesses 30 segundos aí. Nossa, velho. Caralho, velho. Fecha R6. Ai, fecha boss. Caralho, moço. Fiquei travando muito também por causa dessa bosta, velho. Caralho, moço. Que porra essa de moço? É um monte de futebol. O Papa Cobre fala o tempo de usar. Vai, cara. Começa a chegar seus FPS, PC. Tá no Zap eles. Mano, eu vi o Lionel da primeira vez. Tipo, quando eu comecei a atirar nele, o FPS caiu. Aí quando voltou tava atirando no chão. É, velho. Como é que apaga, hein? Como é que apaga as coisas das fotos? Deixa eu apagar as coisas das fotos. Como é que faz isso? Ai, tu tá de atiração, né? Que porra. Vitor? Oi. Já abriu? Já, já. Tô aqui, Jatami. Tô aqui, Jatami. Tô aqui, Jatami. Vou jogar? É. Não. Vai sim. Vai. Vai. Primeiramente que meu cu tá suado pra porra. Eu vou tomar um banho. Na cadeira de couro. Meu cu. Pô. Aí é foda. Cadeira de couro. Na cadeira de plástico do colégio eu sou pra caralho. Imagina aqui, mano. O cara dá um tapa no meu cu, saindo todo encharcado. Encharcado. Muito bom. Valeu, galera. Tchau.